Boa noite a todos, vamos começar mais uma sessão de Hell's Vengeance, a nossa décima primeira sessão, se eu não contei errado, e nós estamos basicamente no meio de uma dungeon, estamos terminando o primeiro livro da aventura, né, e nós estamos no meio de uma dungeon. Bem, na aventura anterior, das aventuras anteriores, né, os jogadores descobriram que a resistência aqui, formada por alguns membros da Glorious Reclamation, que estava tentando, como posso dizer, existir as ordens do Barão Felps aqui na cidade, e a lei da cidade, que atualmente são os jogadores, né, estava fortificada num local conhecido como a Corte dos Espetos, que era basicamente um forte florestal feito em cima de casa das árvores, né, num bosque de uma planta conhecida como, cadê? Pando, que é uma grande colônia de árvores, que é todo um organismo vivo só, sabe, tipo, é toda uma grande árvore só com vários troncos, e em cima desses troncos, que são bem mais grossos do que essa foto, aí a foto é apenas um, meramente uma ilustração, a foto ali não é bem maior, eles estavam lá, né, num grande forte. E eles invadiram o forte e começaram a enfrentar o que é que tinha lá no forte. Bem, a primeira coisa que eles enfrentaram foi uma espécie de emboscada, liderada por um bardo, que estava lá, em cima, que era o Dandelion Kells, que era o irmão, cadê? Dandelion Kells. Dandelion Kells, que era o irmão do outro bardo que estava no chão, né, na floresta, eles estavam atirando flechas em vocês, então vocês basicamente fugiram desse local e foram elas flechadas. Aí eles subiram lá na parte de cima da estrutura e enfrentaram umas plantinhas, que eram essas aqui, as Niflash, eram umas plantinhas muito belicosas que atiravam pinhas que explodiam onde tinham as pessoas surdas. Eles enfrentaram essa galera aí e depois, segundo que estiveram seguindo, né, na dungeon, encontraram alguns outros inimigos. Entre eles, essa magos aqui, o personagem de Stefan simplesmente evaporou com um ataque dele, foi muito olhido o bloco de Stefan. E o bruxo, que aparentemente era uma espécie de namorado dela, era um bruxo que estava flutuando lá, enfrentando vocês. E eles estavam enfrentando essa galera e estavam no forte, para tentar chegar até o final dele e tentar ver se alguém estava aí a cavadeira anjo, né, e tentar por um fim a resistência a alguém. Então, vocês estão aqui. Vocês acabaram de derrotar magos e o bruxo, né, e estão aqui. O que vocês fazem? Nossa, tá pesado. O que agrupar seria uma boa? Não, eu não acredito. O mapa é grande. O mapa tá carregando aqui pra mim ainda também. Ah, é, pegou. Pegou. Vocês estão aqui, ó, mais ou menos. Ah, tipo, acho que ele acabou o combate aqui agora, né? Sim, sim. Ah, eu volto lá pra direção ao povo. E estão todos vocês aí. Então, ó, a bruxa aí, a magos. Eu acho que vocês já pegaram o loot dela, se eu não me engano. Eu não lembro. Deixa eu ver. Eu acho que a gente já pegou o loot de todo mundo. É, tem o magos aqui, o mago e o vetrano deput. Caio. Diga. Depois eu tinha que ver com você a questão do... Das magias. Hum. Se realmente... De quem realmente eu vou conseguir... Eu vou... De quem realmente a... A missão vai beber o sangue. O cara é um bruxo, né? Isso, isso. Se a gente achar o familiar dele, ela pode pegar as magias dele. Sim, sim. Pode. Então, eu não sei se normalmente pode. Eu acho que não. Acho que não dá pra gente pegar as magias do grimório da magos. Pra witch. Grimório de magos, não. Não funciona. Não, o grimório de magos é igual o grimório de wizard. Sim, sim. Não funciona. Mas... Pra witch, acho que não funciona. Então, eu acho que... Eu tinha falado que pra ela beber o sangue do witch, pegar o grimório. Então, acho que tu faria o contrário, sabe? Beberia o sangue dela e ia tentar achar o familiar do cara. Certo, certo. Então, você vai usar aquela magia lá que ela bebe o sangue pra conseguir aprender a magia do cara. Isso. É isso, né? Então, você já usou a magia aí? Você já usou a magia aí na magos ou vamos ver se depois? Ah, dá pra você achar que ia ter 24 horas, então... Ah, então vocês deixam o corpo de molho aí. Tem tempos, por acaso. De boa, de boa. Então, vocês deixam o corpo de molho aí, guardem em algum lugar e estão aí, em cima desse local aí. Tem umas... Um par de cabos, um por cima do outro, estende-se entre as estruturas de ambos os lados da tenda. Formando uma ligação perigosa para a parte de sua plataforma. Então, aqui, ó, tem duas cordas. Uma em cima e uma embaixo, né? Forma uma espécie de ponte que você pode segurar em cima e colocar o pé embaixo pra atravessar, sabe? Equilibrando. Que leva para o outro lado da plataforma. Acho que o Dada tinha que falar uma vez, se eu não me engano. Estou falando aqui. Eu só vim até aqui. Você foi aqui. Você foi aqui. Então, tinha basicamente essas duas cordas, né? Uma embaixo, onde você coloca o pé, e uma em cima onde você coloca e segura a mão, sabe? Pra passar. Pra passando. Leva até ali. É, a gente viu a utilização proficiente disso pelo Ranger deles. É. Não, o Ranger caiu aqui, ó. Nessa aqui, na verdade. Não, não. E se ele já voltou, a pessoa já deu conta dele, né? Já, já morreu. Caiu no chão e voltou. Inclusive, eu acho que ele vai ter sido diferente pro Ranger. Na verdade, já foi. Mas eu acho que se o cara cair inconsciente no chão, eu vou dar um co-degrado nele. Se acontecer de novo. Se o cara, tipo, eu tive inconsciente que era o caso dele, ele cai no chão, e eu vou dar um co-degrado nele. Acho que é mais coerente. É que tecnicamente o dano da queda coerdou ele, né? Sim, sim. Mas ele, tipo, ele não tava controlando a queda. Ele podia cair de cabeça e rachar o coco e coisas assim. Beleza, então. O chão vai rolar um co-degrado. Exato. O dano de queda é o co-degrado, basicamente. Nossa. Que medo disso. Qual é o crítico que o chão dá quando você cai? Não, o crítico eu não tenho. É só o dano mesmo do da queda. Que é um D6 a cada 10 testes. Então, um D6 a cada 10, mas é dano de queda. A pergunta foi retórica. Beleza. Então, vocês estão aí, né? O que vocês fazem? Tem duas cabanas aqui abraçando o tronco. Aí, atravessando essa ponte, digamos assim, improvisada de cordas, tem mais duas cabanas aqui. E tem uma ponte logo aqui na frente. Eu sugiro continuar indo por aqui. É, tem um cachorro ali. Eu vejo um cachorro à distância. É, tem um cachorro ali. Eu tento entrar em stealth, cara. Não sei se vai funcionar nem com outro cachorro, mas talvez funcione com outras pessoas. Você vai... Vocês vão até a ponte? É, tipo, só abre o raio dessas portas aqui que eu não tô vendo merda nenhuma pra dentro delas. Ah, então. Beleza. Então, vocês abrem essa porta aqui. De cima, perto do Dalek. Dalek, você tá vendo aí dentro? Tô. Olha, aparentemente, o local é uma espécie de... Como eu posso dizer? Um quarter. Onde dormir alguém aí. Tem alguma coisa de útil aqui? De palha, improvisada. Provavelmente, se dá uma olhada, você não encontra nada. Só porque tem esses pessoais que não valem nada, sabe? Tem um cantinho. Tem uma chest aqui. Na verdade, é uma mesa. Não é uma chest. Ah, droga. Ok. E aqui embaixo, nessa outra porta que eu vou abrir aqui... Nossa, tá muito lento esse mapa. Tá lento? Dá um F5 que ele vai resolver. Você basicamente vê outro quarter também, um outro quarto, um alojamento da galera, mas você percebe que tem uma coruja sentada na cama, assim, olhando pra vocês com aquela cara meio de inquieta. Achei o pombo. Achei o pombo. Cadê o seu mágico? A Melissan quer esse pombo. Beleza. Má prazer. Não, precisa dela é vivo. Sério? Ela precisa convencer o familiar. É, ensinar as magias pra ela. Ah, tá. E tem uma coruja aqui, olhando pra você, uh, 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 olhando meio inquieta, assim, sabe? Fazendo a minha ação de sair voando, mas vê vocês aí na porta, meio que vai pra trás, assim, meio preocupada. Eu vou olhar certinho, peraí, com o que que ele precisa fazer. Você basicamente tem que convencê-lo, seja com diplomacia, seja com intimidate, seja com o que for, pra ele ensinar as magias pra ela. Você pode aprender, basicamente, a cada hora, um nível de magia. Então, a magia de nível 1, você demoraria uma hora pra aprender, nível 2, 2 horas pra aprender, e por aí vai. Eu tinha lido já. Eu tinha lido hoje. Não funciona isso. E depois de 24 horas, o familiar deixa de ser um familiar, vai ser um animal normal. Então, você tem 24 horas pra extrair o que puder dele, antes que ele vire uma coruja convencional. Tô dando um refresh no mapa aqui. Como é que eu vou convencer uma coruja, meu irmão? Ela tá lá olhando pra vocês, assim, meio assustada. Ah, ah! Mas não precisa de coruja, né? Um coruja que já... Uh, uh! Nossa, muito travada. A gente tem algum rato morto aí? Olha, deve ter entre as coisas do cara, alimento pra coruja, sabe, ração pra ela, um rato morto, alguma outra coisa assim. E aí? Eu não falo. Por enquanto. Bluff. Não, eu vou intimidar a coruja. Vou usar meu gato pra isso também. Então, Melissa, entra aqui no quartinho. O Anakin entra junto. Ele mia amestrutamente pra coruja. O que você faz, Melissa? Eu vou jogar o... Beleza. O que você falou ou fez na coruja, exatamente? Qual foi a sua... Essas palavras. Coruja. Negócio é o seguinte. Você vai me ensinar as magias... Agora. Ela olha assim, vira a cabeça assim, assustada com você, assim. E ela balança a cabeça, assim, sabe? Se eu me ensinar as magias, eu tô chamando o terceiro. Penas. Aí, o Anakin vira pra você, assim, tipo... Fazendo a sua cabeça, assim, tipo, meio que deixa comigo, sabe? E vai até a coruja. Aí, você olha os dois, cara, e eles estão conversando. A coruja com o gato. Então, lá... Uh, uh, miau! Uh, uh, miau! Pra vocês, que não manjam um dos paranóis arcanos, deve ser a coisa mais bizarra de menina de vocês, sabe? Daí, a coruja ensinando o gato magia. Então, ela pega um giz, assim, como se cabiscar a parede, um negócio, fez aí um círculo, sabe? Cosseno, seno. Daí, o gato... Sai na cabeça, assim. Kai, eu tô tentando aprender. Então, a coruja e o gato estão aí aprendendo magia. Você pode deixar eles aí, Melissa. Se você quiser. Quem aprende a magia é o Anakin. Não é você, necessariamente. Anakin é seu spellbook. Beleza. Eu confio nele. Então, fica o gato e a coruja aí discutindo magia, basicamente. Que lindo. Eu posso deixar o... O imprestável, mediando a discussão. Nossa, sério. Todos os famílias... Encontra todos os famílias, né? Então, o pessoal vem aqui. Deixa comigo, Lorde Fawkes. Não, ele não tem a voz do Hazelago. Nem ouse fazer isso comigo. O Hazelago é o chefe barriga d'água. Você pode escolher um dos dois. Eu não sei fazer tantas variações de vozes, assim, finas. Bizarras. Ele tem que ter a voz do... Do goblin sapo lá, esqueci o nome dele. Ah, que falafem isso aí. Beleza. Então, estão os famílias aí. Fazendo uma congregação de família aí, basicamente. Casas de familiar. E o que vocês fazem agora? Ah, tem um cachorro ali na frente. É, né? Cachorro tá vendo a gente. Cachorro tá olhando pra gente. Cachorro tá... A música parou, né? Só um segundo. Tô tocando uma música aqui, mas é uma música bem calma. Não parece Dungeon de Ultimo Chef. Mas a música é cá. Vocês são os inimigos, historicamente. O lugar é bonzinho. Entendeu? Também não tô tocando nada. Bem. Gente, nós matamos o bairro? Acho que não, né? Não. Não. O bardo sumiu. Tinha que ser de passagem. Enquanto eles lutavam com a galera, aí o bardo sumiu. A gente tá colocando a música pra mim. Tínhamos o inimigo recorrente. Uau, inimigo recorrente. Bardo, o que ele vai fazer? Espalhar mentiras sobre a gente. Uau. Se fosse o surfdown, poderia ser um problema. Ah, aqui a música não tá no repeat. Por isso que dá pra tocar. Beleza. Deve estar tocando agora. Bem, então, vocês estão aí. E aqui na frente de vocês, tem essa ponte aqui, né? Deixa eu descrever ela. Kai, esses galhos aqui, eles são puláveis? Ou eles estão altos? Ou eles estão mais baixos? Esse aqui da frente. Quares. Aponta pra mim falar. Com reguinha. Não, não dá pra pular nem. Eles estão mais em cima, na verdade. Uma longa ponte de corda atravessa a partir dos ramos frondosos até uma pequena plataforma coberta por um telhado. Uma segunda e mais curta ponte leva dessa plataforma para uma estrutura de madeira ao norte. Então, isso aqui é uma ponte de corda mesmo, sabe? Sem corrimão e volta, mas uma ponte de corda com várias pranchas de madeira formando um caminho até aqui, até aquela plataforma aqui. E dessa plataforma sai uma outra ponte aqui pro norte. E no meio da plataforma tem um cachorro. Então, qual que é desse cachorro? Ele tá calminho, de boa? Olha, ele tava, por enquanto, de boa. Assim que o Falcons chega perto da ponte, ele tá agora, ele levanta, sabe? E começa a latir pra vocês, meio bravo, sabe? Qual o cachorro que guarda portão, basicamente. Ok. Querem que eu pus dele? Não. Ele não latiu, será que ele ter latido? Era pra ele ter latido. Tá zoado o áudio do Rubincho hoje. Eu acho que ele deu uma risada estranha. Ele riu? O cachorro riu? Sério, isso? Peraí, vamos ver pra ele, pra latir. Agora ele tá latindo. Agora ele já tinha. Ele levanta, você sabe, como a gente está se guardando no lugar, e começa a latir pra vocês. Você não precisa latir junto com o áudio, porque o áudio já tá latindo pra caralho. Não tem coragem pra ir pra cima, mas fica lá latindo desenfreadamente. É difícil atravessar essa ponte. Olha, é aparentemente. Tem que te trap na ponte também. Olha, Fael, aparentemente é uma ponte, tipo, ela não é exatamente a ponte mais firme do mundo, sabe? Aham. Mas ela é de boa, dá pra passar vocês de boa. Tirando o pessoal de chupete, tem que passar um por vez. Que é tipo, chupete, né? Mas, vocês é de boa. Vocês têm arco, flash, alguma coisa? Eu tenho. Tá, eu vou atirar no cachorro, então. Beleza, então dá um tiro no cachorro. Caralho, cara. Tentei. Mas já. Comecei bem. Yeee. Rola de novo. Ah. Tá, beleza. Cara, pra sua surpresa, o cachorro desviou da flash, sabe? Ele abaixou, assim. Então ele errou. O cachorro passou por cima dele. Ele errou. Então foi o que ficamos. Verdade, verdade. Cara, só não tira do crítico. Calma aí. Eu tenho que tirar, eu tenho que rodar mais uma vez. Não, não. Você rodou uma vez pra confirmar o erro. Você confirmou o erro. Close the ear. Você está surdo. Você foi dar uma flash, assim, você puxou muito perto da sua orelha, e pufou um barulho muito forte, assim, do elástico, do arco, não, do elástico, não, da corda do arco. Você está surdo, você sabe? Guedes, é o nosso Apple Master. Então eu vou atravessar e matar o cachorro. Eu tenho uma carta na minha frente. Tirei a carta. Você vai atravessar, então? Vou. Beleza. Então você vai atravessando aí a ponte, né? Pode atravessar. Pode ser movido. Eu vou com o escudo na minha frente, assim, então, meio que pra me defender do cachorro. Depois eu acho que a gente pode fazer um vídeo, assim, tipo, uma edição de todos os fumbles do Gale. Eu acho que tem que começar, o músico tem que falar uma frase pra gente gravar pra esse vídeo. This is Galeos, and this is Jackass. Beleza. Galeos, assim que você chegar aí mais perto do cachorro, ele para de latir. Ele olha pra você, assim, com uma cara meio, tipo, uma expressão quase humana, sabe? Uma expressão canina e fala, you shall not pass. Eita porra. Que isso? O cachorro falando. E ele se transforma nisso aqui. Um round of applause. Uuuu, legal. Não mais. Ok. Eita. Não, mas ele vai andar pra aí mesmo. Do céu. Não, não, ele vai falar onde ele tá, mas eu tô posicionando só, peraí. E ele fala, you shall not pass. Eu não ouvi. Eu não ouvi ele falando. Eu tô suído. Eu tô suído. É. É verdade. Você acha que ele te xingou, a música? Pode todo mundo rolar, viu, gente? Só que é ação de surpresa, porque ninguém esperava que o cachorro fosse fazer isso, tá? Mas eu imaginava que o cachorro ia atacar. Alô? Alô? Como é que? Todo mundo rolou já? Eu acredito que sim. Beleza. Vamos lá. Primeiro agir é o cachorro mesmo. O cachorro simplesmente dá um passo pra frente aqui, musgo. Levanta uma espada gigantesca, uma great sword. E desce em você com toda a força do mundo. Sua CA Fat Footed. Pô, mas eu tava preparado pro ataque. Deixa eu ver aqui. Beleza, CA Fat Footed. Mitiless. Beleza. Ele te bate com muita força, mas tipo, você tava com o escudo na frente, já preparado. Um ataque. E pá, bate no seu escudo assim, com muita força. Vibra o escudo. Você sente uma pressão muito forte, sabe? Quase, tipo, você tem empurrado pra trás com a espada, né? Você aguenta. Seu escudo percebeu todo o impacto. Mas foi muito violento o golpe. Bem, agora roda o turno. Tô doa ação de surpresa. É a vez do cachorro de novo. Agora é o turno de verdade dele. E novamente, cara, ele levanta a espada com tudo. E te bate muito verdadeiramente com ela duas vezes. E te dá uma mordida também. Bola. Gostei desse cara. Peraí que eu rolei a espada do Guelho, gente. Peraí. Uh, rapaz. Gostei ou estou mais de rápido? Eu acertei uma mordida, mas não foi um crítico, infelizmente. Eu não confirmei. Mas eu te causei, cara, 20 de dano com uma espada. Uau! Uau! Morre! Você foi pra quanto? Não sei se eu fosse mais rápido. Cara, esse aí o cachorro dá uma espada muito violenta. O Guelhos segura com o escudo. Só que foi tão forte o golpe que o Guelhos meio que acaba baixando o escudo um pouco. Se ele vai de novo e dá um golpe, assim, na cabeça do Guelhos, sabe? Por pouco no corpo do Guelhos fora. O Guelhos cai no chão. Olha, esse que é na ponte, não no chão. Ainda bem, porque senão ia ser um do Cudegrá, né? Melissan, sua vez. Eu vou colocar o cachorro para o Ananá. Beleza. Beleza. Aonde? A que? Isso. Ok. Você começa a pronunciar umas palavras arcanas, vai dando pro cachorro, assim, falar... Fiz de amor, fiz de amor pra ele. Qual que é o... Deita! Deita! Qual que é o DC atualmente? Acho que é 15. 15 ou 16. Beleza. Olha, o cachorro, ele nem pisca, cara. Ele só olha pra você, assim, rosa, assim. Não tem que ir embora pra dormir. Os alentos nunca dormem. Na luta contra o mal. Dalek. Vou deixar pra ir depois do Fox. Beleza, então as Cetras depois do Fox. Teras. Então, o Gareth tá caindo na ponte, né? Tá. O pessoal com full plate vai passar só de mínimo, né? É, você consegue passar. Você consegue, tipo, dois, cara, de full plate, além do Gareth. Então, mas eu tô lá. Não, o Gareth dá pra passar mais um. Mas... Ah, tá. Com cuidado, vai correr, dá um charge, tem que andar com cuidado aí na ponte. O problema é que eu não vou alcançar o Karenda, porque eu tenho que ficar em cima do Gareth. Dá pra ficar em cima do Gareth? Dá. Ah, por enquanto ele conta como objeto do momento. Ah, mas eu não chego lá. Você tem 20 feet de alocamento. Ah, vou atirar com o crossbow. Beleza. Então você saca o crossbow e atira uma flecha no cachorro. Na verdade, tinha sobrado longbow. Não sei, eles têm longbow, a galerinha aí em rosto. Tá bom. Então, eu ia trocar pelo meu... Quantos tem de força? Pelo meu life crossbow, só que ele... Eu tenho 5, 4. Beleza, tem um Masterwork Composite Longbow Match 2 aqui. Ah, vou usar ele então. Eu tava... Eu queria pegar um longbow, porque é melhor do que o crossbow pra ficar... Sim, com certeza, com certeza. Então, você pegou o longbow, que é potencial carinha lá. Pronto. E... Atira no cachorro. Depois eu coloco o Mike, né? Dá de dano. Olha, se eu dar um tiro, cara, você ia acertar nem na cabeça do cachorro. Mas, aparentemente, alguma aura protetora desvia a flecha pro longe. Tchim! Cara, é... É o... Eles têm ciclo contra o mal. Então, tem dois de deflection. Mas foi por pouco, na verdade. Foi muito por pouco. Se não fosse os dois, eu ia ter que ser acertado, basicamente. Vai ser difícil, acertar ele. E aí, Ghelius. Você tá aqui, Ghelius. Uhum. Rola a fortitude. Não, não é. Constituição? Constituição, desculpa. Sempre falo errado. Constituição. Mudou, ficha? Mudou. Deu uma moedinha. Ah, caralho. Beleza, você... Você estabilizou. Você não tá mais morrendo. Falcos? Ok. Com uma move action, eu vou pegar um scroll dentro da minha mochila. Eu vou pegar. Mas eu peguei um scroll dentro da minha mochila. E com a minha standard de action, eu dou um... Que eu acho que eu não tenho dois ainda, só. Channel 8. Beleza. Então você canaliza a energia do inferno de você. Nossa. Então, todo mundo aí cura três. O Ghelius tá com zero de vida no momento. Valeu. Pode agir ainda. Pega o aircon. Tá. Então, vamos lá. Com... Tem que colar um will, né? Eu lá passei. Olha só. Tomei de dano. Dalek. Ele tá com um cara que ele vai continuar batendo no Ghelius? Olha, você não sabe. Ele não pretendia. Agora que o Ghelius abriu o olho, talvez ele bata. Que cacete. O Ghelius é bom e é mal, mano. Eu tô deitado no chão, estantelado ali. É que você deu aquela respirada de vez assim, sabe? Ou então todos os personagens bons aqui estão interpretados por... ... ... ... ... ... ... Tá, vai. Ah, Ghelius, foda-se, eu sou evil. Se eu vier pra cá, Kai, eu consigo esconder dele? Pra onde? Eu não tô vendo. Aqui. Consegue. Consegue sim. Tem cover aí. Então vem pra cá e tenta o ride. Beleza. E eu vou torcer pra ele vir aqui pra frente depois. Fugir do cachorro, basicamente. Na verdade é só pra tentar passar por ele depois. Beleza. Posso passar? Pode. Vez do cachorro. Olha, o cachorro ele normalmente bateria no Gellius, mas ele vai fazer uma coisa diferente. Ele dá um passo pra trás, Gellius. Olha pra frente. O mal nunca escapará de mim! Dá uma piscada e aparece aqui. Pra que ele fez isso? Ele podia não ter andado. Não, porque tinha o Gellius. Ah, tá. Justo. O Gellius tá acordado. Ele teletransportou pra cá, basicamente. Beleza. E todo mundo que tá aqui na minha área, que eu acho que é todo mundo mesmo, pode enrolar o Will, por favor. Eu também. Eu também. Ah, cover? Não, não ajuda. É a Mera Senhora ali, né? É. Não. Tem 18. Tem Teras passou, Gellius passou. A Ana não passou. A Ana não passou. Falcos passou. Então, não passou o Dalek e a Ana, basicamente. O Dalek e a Nerissa. Então, deixa eu ver o que a Aura faz exatamente, porque eu nunca lembro o que essa Aura faz. A menos Power. Cadê? Ó, vocês têm menos 2 em AC, ataques e saves, durante 24 horas ou até acertarem o Arcon, que usou isso em vocês. Você tem menos 2 em ataque, saves e... E tudo, basicamente. Até acertarem o Arcon. Aí vocês perdem a NCB, essa finalidade. Beleza. Primeiro agir, agora é a Nerissa. Então, ele tá na sua frente, sabe? Com a Great Sword dele na mão, assim, pronta pra desferir um golpe. Então, eu vou tomar ataque de oportunidade se eu sair, né? Um tapa na cara desse cachorro. Feio, muito feio. Tentaram alguma magia mesmo? Cadê as magias? Malóis? Pode dar um buff na gente. É, eu acho que é a forma pra você ser mais útil. Não, você já fez. O que? Você já usou forte na gente, eu acho. No começo do jogo, não pode fazer tudo. Ah, na última sensação. Você só não usou, acho que no Dalek, se eu não me engano. Usou no Dalek. Cadê o Dalek? É uma boa pergunta. Cadê o Dalek? O Dalek? O que é o Dalek, né? Tô te falando isso tinha que rolar o stuff. Eu não sei onde ela está. Então eu não consigo. Eu só não. Tá no blockchain. Ou não? Tá no blockchain. Eu não te percebi, fala. Beleza. Agora é aquela hora que a Bruce vai dar uma lagada no cachorro. É isso? Nossa senhora. Pera. O que que você fez? Solta o ponto apertado. Solta o ponto. Solta o ponto. Nossa senhora. Pera. O que que você fez? Solta o ponto apertado. Eu não tenho uma lagada. Eu não tenho uma lagada. Eita. Ela tem um nice proper, mas aí de mini também não dá certo. Dá uma draw. Se bem que eu não sei se ela consegue. Se vai adiantar. Acho que ela ainda apanha. É. Ah, entre uma defensiva aí, amor. Me defesa aí. Carai. A gente pegou maldito. Não. Tipo. Putz. Ela consegue trocar de lugar com você, Teras, pelo menos? Hum. Acho que não. Acho que não funciona assim. Se vocês guardarem a ação pra agir junto, não consegue trocar dar um passo de ajuste? Caio. Dá pra fazer. Tipo. E aí ela pode continuar agindo? Tipo. Tentar dar uma draw? Não. Fazer ajuste, você moveu, acabou. Ah, então. E aí também, tipo, ela não conseguiria fazer por causa que pegaria a área de ameaça ainda. Acho que ela já teria andado. Ah, mesmo assim. Vamos fazer isso, pelo menos, pra ela ficar com o caminho livre pra correr. Sim. Pelo menos no próximo turno vai estar mais de boa. Ela dá uma passagem pro lado. E o Teras, tipo, dá uma passagem pro lado também. Pra vocês trocam de posição aí. Olha lá a King's Castle. Beleza. Não consegui passar o seu, eu passo. Pronto. Ah, eu tô encerrado. Eu vou até que eu voltava. Beleza. Passou o turno na milição? Ela pode entrar aí pra defensa ainda, se ela quiser. Vou até vir pro defensa, então. Então você dá um passo pro lado, com as mãos na frente, assim, sabe? Protegendo com o que vier do cara. Mas você acha que a mão na frente pra uma espada dele não faz tanta diferença, assim. Mas... Sua vez, Teras. Beleza. Vou descer uma retada dele. Você levanta o seu martelo forjado por você mesmo. Desce e é martelada no cachorro. Caralho. Você deu um crítico e confirmou. Você confirmou. Você matou o cachorro. Eu acho que só um tempo em goldback que a gente acabou. O dano foi meio bosta. O dano foi meio bosta. Olha o dano do crítico. O do crítico tá certo, mas o normal fica bem baixinho. O meu dano normal tá errado. É, então. Não tá contando nem a força dele aí. Tá estranho esse dano. É pra ser 2d6 mais 7. Então, o problema é que não somou 7 no dano. Não somou 7. Lá embaixo somou? Lá embaixo somou. Tá, somou mesmo. Tem vezes 2 ali, tô vendo. Então tem mais 7. Então foi um dano bonito. É, foi então 11 de dano com... É. Isso deu pra cacete, cara. Foi um dano bonito. E você dá uma golpeada, uma martelada assim no cachorro que ele... Não sentiu uma martelada tão forte assim em muito tempo. Sua vez, Gedius. Você tá no chão. Com 0 de vida, mas você tá acordado. Finja de morto. Eu consigo. Eu consigo me arrastar. Rasteja. Vai pra lá. Rastejar, mas... É um quadrado que você anda rastejando. Você pode levantar e andar se quiser. É. Pode fazer. Eu vou me levantar. Aliás, nem você tá staggered. Você pode andar ou... Ou levantar. Porque você tá rastejando. Rastejando. Tá com 0 de vida. Rastejando. 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 Que vai dar mesmo, porque o scroll é meu. É. O que você fez, na verdade. Deve ter sido no jamás. Então, manda a fala. Trecho. Eu nem sei se isso aqui tá volando direito. Ah, beleza. Eu vou tentar... Caio, vou tentar dar um 50 moderate nele. Uh, rapaz. Pode machucar. Então, eu não... Agora que eu lembrei, isso não vai ser... A sua arma não precisava ser ível pra dar dano nele? Ele tem RD? Agora ele tem RD só. Eu acho. É. Só tem RD. Você calculou? Não. Agora eu procurei. Eu não lembrava, senão eu tinha ativado minha Blessing. Deixa eu rolar minha concentration aqui. Eu vou usar um spell normal mesmo. Beleza. Então, como é que é? Quinze mais nível da magia? Quinze mais nível 9 vezes 2. Então, se for nível 1 é 17, nível 2 é 19. Que basta, hein? É difícil. É bem difícil. É bem difícil. Não precisa achar a Azug. É bem difícil. Pachorro corno. Eu vou! Eu vou! Não, isso aqui não vai dar... É... Eu queria que ele batesse em mim antes, mas paciência. Eu só bato nele, cara. Beleza. Pode atacar. Do jeito que eu tô, não vou conseguir fazer magia na defensiva. Caralho! Eu acho melhor a gente parar de jogar agora, né? Não vai dar certo esse jogo. Vibration. Se você está usando um weapon, você toma um D3 de ponto de força e larga sua arma. Caralho! Não, cara. Cola um D3 aí pra mim. Você, tipo, vai bater nele... Com muita força, vai... Isso aqui, tipo, só para no ar e vibra... Isso que faz os seus músculos vibrar, os seus ossos meio que dar uma leve fraturada e a arma cai no chão. Mas o Fawkes não usa uma long sword, ou não? Não, o Fawkes usa uma... Não, eu uso uma heavy mace. Então... Esse Fawkes usa uma heavy mace. Quanto de dano que eu tomei? É um. Um só. Alto ou baixo, Fawkes? Ah, não. Eu quero entender onde você está. Eu quero entender onde você está. Não quero lá embaixo, não. Isso ia ser maldade, cara. É. Os maus são, gente, cara. Não tem problema, né, gente? Não tem problema, não, gente. Eu tenho nefroapples. Tá, isso da onde? Beleza. Dalek, sua vez. Eu nunca estou desarmado. O que foi? Fawkes? Vou tentar pular pra cá. Tipo, eu vou vir em stealth e tentar dar um crowbat que você tem aqui. Beleza, você vai ter que usar aquele bagulho de fast stealth, porque você está o dano, né? Eu tenho. Você tem isso já? Tem. Beleza. Então, polo acrobatics. E o stealth. A cada vez nem precisa, na verdade. Você sabe falar de boa aí, né? A distância é de boa. Mais o stealth mesmo. Beleza. E, cara, vocês não veem. Mas o Dalek vem correndo igual um gato aqui, dá um pulo e cai aqui atrás do Arcon. Com as dagas na mão. E o Arcon também não persegue. Quando é tarde demais pra perceber, ele vira assim e pode atacar. Calma, eu andei 35 feet pra chegar aqui. Ah, você andou tudo que você podia andar? Andei. Ah, então tá. Fantástico. Beleza. Só vim pra cá. Ele levanta a espada assim. Ah, por Ionidai! E dá um golpe, batendo na Merissan e trespassando no Teras. Quanto da sua CA, Merissan? Normalmente é 16. Como se eu tá indo, a defesa é 20. Basicamente. Mas eu acertei e ainda causei 19 de dano. Caralho. 20 é o normal mesmo. E... Eu tô batendo no Teras. Com o Minutos Passar. De rolar de novo o ataque. Sua CA... Eu acertei, Teras. Eu acertei. 23 de dano. Ai, ai. Acho que eu caí. Não, eu tô com 0. Fica aí que você tá flanqueando. Fala que escorou 3. Caralho. Isso doeu. Uma vez, Merissan. E você viu que eu tava dando um golpe, cara? Tipo, acertou você e causou muito dano. Você precisava com as mãos na frente pra proteger a espada dele. Ele dateu, assim, tão forte. E quase arrancou os seus braços. Foi muito violento o golpe dele. E já... Bateu, assim, na... Na testa do... Do... Do Teras. E o Teras caiu no chão, simplesmente. Tava muito machucado. Mano, tipo... Tô com medo do que falar de anjo. Sério. O nome disso é Great Sword, cara. Great Sword. 2 das 6 e mais. Banos de força estão em meio. Caralho. Eu vou sair daqui, né? Vai embora. Você pode dar uma retirada de boa agora. Eu vou apoiar mais. Ou você pode dar um passo pra trás e usar magia também. Ah, dá um passo pra trás e fazer alguma coisa. Talvez seja mais interessante. Sim. Mas você tinha que pagar sua lista de magia. O quê? Você tinha que pagar sua lista de magia. O quê? Então, eu só preciso encontrar minha lista de magias. Qual que era o nome do Erk? Tava aqui. Tava aqui. Você tinha salvo aqui. Ok. Aquela aura... Aquele Will era pra quem mesmo? É pra aura dele. Tem menos 2 em CA. Não passou? Não passou, né? 2 em CA, menos 2 em ataque, menos 2 em 6. Menos 2 em tudo. Até acertar um ataque nele. Por exemplo, o Tera já não tem mais. Tá. Eu não tinha, inclusive. O Tera já tinha sido... Não tinha sido atrasado. É, eu já tinha passado. Então eu tenho menos 2 pra atacar e ele tem mais 2 de deflection, certo? Isso. Deixa eu colocar um quem não passou na aura, que é um vermelhinho. Só pra saber. Olha, você pode dar um forte no Dalek se quiser também. Pode ser uma boa ideia. Se dá, Alec. Oi? Se dá, Alec. Vou diminuir a CA dele. Eu consigo usar Evil Eye com ele? Você pode usar. Evil Eye funciona. Um turno, pelo menos, funciona. Te garanto. É, tira a CA dele. Tira a CA dele. Ok. Vou tirar a CA dele. Então você olha pro cachorro, você vê o Gellys machucado, o Tera machucado. Você com pixelar e começa a olhar feio pro cachorro. Basicamente. Cachorro mal. Vou tirar o meu save aqui. E eu não passei. Então eu tô com menos 2 e será por 8 turnos. Peras. Eu tô Staggered agora? Staggered, Staggered. Aham. Você tá igual o Gellys ali. Ele segurando o seu braço, que tem uma pancada muito forte da espada do cara. Ah, mas você bata nele. Então, sentar a marretada nele. Se você dar uma stand de action, você cai com menos 1. Mas você pode, pode fazer. Se eu derrubar ele, eu caio com o osso. Então, manda bala, dá outra crítica aí, cara. Manda bala. Ah, isso aí agora. Não, cara. Você vai bater nele assim, mas ele bloqueou com a espada dele. Seu martelo não pode contra o poder de Omeday. Você tava bem fraco assim, sabe? E você cai com menos 1. Guardaim. Gellys. 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 Não levanta. Você tem alguma poção, alguma coisa com você, sei lá? Não, não tenho nada comigo. Sério? Ô, louco. É, eu olhei aqui na minha ficha, não tem nada do que me der. Tem só o que fazer com menos. Pessoal que não anda com poção de cura. Então eu vou me levantar, e sobe. Você se levanta, e você tá aí, vendo aquela psico pegar fogo ali embaixo. Fawkes. Um homem caído, um homem se arrastando, e uma bruxa muito ferida. E o Dalek se desapareceu. Eu vou ficar em cima aqui do infeliz. Caius, eu vou fazer, e essa é a pergunta mais importante. Usar o land, toma ataque de oportunidade? Não toma. Beleza, então eu vou usar uma wand em mim mesmo, Shield of Faith. Se tem a melee, você tem Grease? Bem, Dalek? Ah, eu vou tentar acertar ele. Ele tá me vendo? Beleza. Não. Ah, é só o super stealth, aliás. Não, não tô te vendo. Tô rolando mal? Tô. Espero que o ataque resolva, pelo menos. Porque os stealths estão níveis. Ainda bem que ele não tem muuuita perception, pelo menos, mas... Tá, então vai um full ataque nele. Zankeando com o Falcons, né? Tô falando químico com o Falcons. Beleza. A Melissa não tirou o CA dele? Tirou. Então a sua penalidade se anulou, basicamente. Talvez o 24. Ó, o 16 não pega. Tá acontecendo no full aqui já, né? Tá. O outro pegou. Pegou bem. Peraí, o primeiro efeito Fat Footage. Pode ter pegado, peraí. Fat Footage no primeiro. Tá, não pegou ainda. O CA sempre ativa até 19. Mesmo com... Mesmo com... Ele não tá me vendo? Não, mesmo com o Evil Eye. E com o Evil Eye. Com o Evil Eye vai pra 17. Mas o Falcons vai nos dois também. Então acaba anulando pra atacar. Entendeu? Uhum. Por causa da hora. Mas tipo, se você for pro ataque... O bônus do File já conta o Flank. O File fez um mapa lá pra contar o Flank. Claro. Ele pergunta se tá flanqueando ou não. Você só escolhe. Tem. Você acertou ele. Acabou seu efeito da Aura of Manningsen, basicamente. Não tem mais. Você causou total de... Não muito. Por causa da RD, provavelmente. Sua arma não é Evil, né? Não. Então, cara. Você dá um corte dele com a sua... Mesmo você dar um golpe com a Daga, assim. Só que você vai muito... Tipo, em cima, né? Tipo, ela refletida pela aura dele. Ele vira pra você assim. Uhum! Sem fim. Calma na porta dele. Uhum! Tá muivada. Vez dele. Beleza. Ok, eu tinha mais dois de dano porque ele não tava me vendo, eu acho. Talvez. Tá. Mais dois de dano aqui. Então tá. Então o cachorro vai dar... Duas... Não sei quem é o do full ataque. Alto ou baixo? Alto. Alto. Sempre alto. Ele vai te dar um full ataque. Então é... Duas espadadas e uma mordida. Deu. Se porventura você cair, vai no Dalek. Sua CA? Vinte e três. Vinte e três. Ó, eu acertei... Um ataque. Causei quinze de dano. O próximo motivo ele não tá contando. Mas é vinte e três. Uhum... Eu causei quinze de dano. Ok. Mas eu errei. Esse bicho vai dar TPK na gente. Melissan? Não. Tô caído com mais um. Eu vou jogar outro e voar nele pra tirar ataque. Você tem Grease. Não. Droga. Não? Não tenho. Você novamente olha feio pro cachorro. Dois olhos, um de cada cor. Eu passei, mas ele vai ficar por um turno. Se você der risada, esteja eternamente. Se você quiser. Não quero. Ok. Vou rir da cara dele. Então você olha feio pro cachorro e começa a dar risada. Você tá perturbando a coisa do cachorro. Beleza. Teras, pode enrolar fortitude. Você não estabilizou o perdão de vida. Gellius. Deixa eu ver só. Toma. Pega uma arma de distância e atira. Toma. Toma. Não sei se ele for fazer cair. Não sei se ele for fazer cair. Ele não vai se matar, mas. Ou é que se ele atira, ele cai. Porque ele tá com zero de vida também, pra Staggerad. Caramba. Entendeu? Uma ação que ele fizer acabou. Não. Vou sair da ponte. Gaelius, se você olha aqui pra cima Morrei E você não vê nada Esse é um bom susto Olha, tem uma coisa que você pode fazer Se você quiser se cruzar, mas Você pode arrebentar a ponte Coincar a ponte Agora tá, ela que voltou Ele sai de stealth Beleza Eu vou Ah cara, ele tomou esse link Ataque meu, tá? Ele tá com menos 2 na CA Ah, boa Eu vou tentar fazer uma magia na defensiva Mas eu acho que não vai dar certo Pronto, pode fazer Não Você perdeu a magia Não aconteceu nada Você perdeu a magia Se você concentrar e ter congelado a magia Mas eu acho que o solo é feito pra você Você acaba se mananando nas palavras Nas evocações, aí você acaba perdendo a magia Da Alec Isso é uma full round action Não, desculpa Se tem sua move action Eu ainda vou entrar em full defense Beleza Full defense é uma standard action Você não consegue entrar em full defense Ah, então deixa eu ver Da Alec Não, dou um full ataque nele Lembrando que ele tem menos 4 na CA Contra mim, pelo menos E acho que o negócio da Melissa não tá dando menos 2 também Sim, sim Tá com menos 6 de CA no total E eu tô flanqueando, tá? Tá bom Sim Agora é pra bater no cachorro Ah, doeu Pronto Você confirmou o critico? Não, não confirmou por um Não confirmei Mas acertou os dois ataques O segundo não confirmou O segundo deve ter confirmado Ah, então Confirmou Confirmou Então, ó Foi 8 de dano Mais 8 de sneak attack Mais 8 de dano Mais 8 do crítico Mais 2 de sneak attack Foi esse dano aqui Cara, foi muito dano Foi muito dano Acho que foi o número do RD Eu lembrei Senão eu teria moído Não fosse o RD Eu já tô muito machucado A vez dele Ele olha pra vocês assim Como podem fazer isso Comigo Eu sou um grande lutador Defensor da honra Pra virar um caro Por isso Ele Conviva E convivou Uma reina defensiva O que? Beleza E ele vai na transporta Daí Puto do caralho Caralho Covarde Coragem Coragem O cão covarde Caralho Eu vou Até o Gaelis Ver se ele tá vivo Levanta daí E aí povo O choro O choro Foi embora Curi moderate No teras Junta com o povo Lá Recupera 12 aí Teras Joguei Curi moderate Na medição Recupera 13 Galera Tem poção Recupera 14 Galera Meu último scroll De code moderate Nini E falo que Recupera 13 Caralho Eu rolei bem Essas merda Você não tem uns Channels sobrando Aí não Cara Eu tenho Um channel Só E tipo É 2d4 Eu tenho Curi light Ainda Eu tenho 3 scrolls Curi light Quem precisa A gente tem 3 poções De code moderate E uma De Não A gente tem Uma de Curi moderate E 6 De Curi light Vocês não Quiseram usar Agora Pelo menos Fiquem com Vocês De vida Entrega De curi moderate Para o Galera Vai Que ele Se espeta De novo Pega Aí Galera Eu Estou imaginando Ele Tirando O De Tomando Poção Você Tá Ele Vai Tentar Beber Poção Ele Enfia Um Negócio No Olho Assim Sabe Toma Pelo Nariz Aquela Coisa De Você Tem vida Pra Caralho É Isso Não Eu Tô Quase Em Vida Isso Sim É Então Você Tem que Recuperar Ponto De Vida Pra Caralho Ah Isso Sim Tô Com Um Terce Da Minha Vida Exatamente Tipo Os Doze Iniciais Não Foro Nada Beleza Toma Um Scroll Code Light Espera Três Outro Scroll Code Light Espera Dois Nossa Último Scroll Code Light Espera Oito Os Primeiro Tava Só Um Garrancho Fica Tasse Pré Assim Esses Code Light Eu Tinha Feito Nível Dois Ainda Max Será que você ainda tem meia pra se curar? Não Max Não Que? Que coisa? Esses scrolls era com caster level 1 ou 2? Era com caster level 1 Ah Tá Tá Tipo A gente tem seis poções de Poli Light Fica uma pra cada E Sei lá Fica com Doze Aí Gelius Anota Que Gelius Eu devia tomar A de Code Mode Por nada Não 2d8 Mais 3 Procurar Ó Eu zerei as poções da Backpack Então tipo Anotem as coisas nos seus fichas Foi uma poção de Poli Light Pra cada um Isso E duas pro Gelius Então nós se peguem no Limbo Então eu vou usar a Game of the Wind O Limbo já é nosso inventário Nossa Esses dados querem matar a gente hoje Ô Teras Levanta tua bunda daí Vamos lá então povo Todo mundo pronto? Somos É melhor que a gente pode né Vamos É Ô Caio Oi Eu lembrei que eu tô com Eu tô com a Pela do Poder Aqui de nível 1 Então eu vou pra minha Magia de Shield Beleza Aparentemente é útil Quanto tempo o Anakin demora Pra prender magia? Uma hora Por magia Por nível de magia Ele vai ficar conversando Vai ficar fazendo um papo Com o passarinho A menos você quer levar ele Que pode fazer depois Se você quiser levar o O prestável e o Anakin Eu tô levando o imprestável Comigo agora O Anakin é muito de combate O imprestável é Com certeza Fox Que tem Tô falando que tem um Scroll de Summonster Com você Tá notado aí? Scroll de Summonster Qual nível? Nível 2 2 Ah Não 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 tava não Não Nota aí Eu vou remover ele Do backpack Beleza Fora isso Tem uma Wand of Bless E uma Wand of Shield of Faith Isso Tá comigo Vou dizer que as curas Acabaram Beleza Então vocês fazem uma sessão De heal Basicamente Gastam poções Scrolls Magias E Imagina eu Que estão prontos Para partir Dessa para uma melhor Talvez Ou uma pior Em alguns casos Caralho E podem seguir Ok Eu vou Esperar alguém Ele super passa Ele Beleza Então aqui na frente De vocês Tem basicamente Uma casa na árvore Com uma porta De madeira na frente Tipo Aparentemente Ela não tá trancada É só encostada É só abrir Você abre Posso tentar Entrar em stealth Antes? Pode Dá vontade Meio difícil Abrir uma porta E entrar em stealth Mas pode tentar Não Eu tô entrando em stealth Aqui fora Eu não vou abrir a porta Ah Aí sim É de boa Você se esconde Entre os galhos Então nem rolar E rola se for necessário Tá Tipo Eu só vou te dar uma checada Se tem armadilha na porta Antes Ou algo assim Beleza Então você chega aí Dá uma cheirada na porta Uma fungada Toque toque Dá uma lambida Assim Aparentemente tá limpa Beleza Eu vou Mandar o emprestado Invisível Dar a volta ali Por aquele balcão ali Beleza É basicamente uma barundinha Tem uma outra porta Beleza Você abre Galhos A porta Abro Ixi Tem uma espada Tem alguém segurando a espada Ser o pior inimigo A espada Eu só rio Já me dá medo As paredes Dessa sala As paredes Dessa esparsa sala São uma combinação De madeira Estou ligando No lugar errado Esquece Não é esse aqui Ou é esse aqui Não é isso mesmo As paredes Dessa esparsa sala São uma combinação De madeira viva E madeira trabalhada Um estandarte Mostrando o símbolo De uma espada Em frente a uma coroa solar Decoa uma das paredes É possível ver Um par de simples colchões De palha no chão Cortinas Penduram-se nas portas Para oeste e norte Então Tem basicamente Um banner aqui Que talvez Se precisar da atenção É o banner Da Glorious Reclamation Todas as cartas Que a Que a Que a Que a tia mandava Usando esse banner aqui Basicamente Opa Tipo, eu tenho coisa Que não devia Para não enxergar Para uma casa Não A gente não viu Não É basicamente O banner Da Glorious Reclamation Aqui Tá vendo Tentando mostrar ele Pera aí Pronto Agora foi Que é uma espada Sobre uma coroa solar E tem duas camas Aqui De palha Simples no chão E Gellius Você tá vendo Duas portas Aqui Uma aqui Uma aqui Meio que tapadas Por cortinas E aqui Parece que tem um Baú Tá então Vamos entrar Tá livre Parece que não tem Ninguém aqui Entra A gente não tá Exatamente numa posição Muito boa Que pode Tô de casa Tá Desculpa Amadilhas E por aqui Tá A gente é mal Mas a gente é Acaba É porque a gente é mal É uma coisa Para cá Você entrou aí Deixa eu escrever Essa sala Para você Só um segundo Ó Uma mesa De tamanho Considerável Brota A partir De um ramo Que cresce Através do chão Preenchendo O centro Da sala Enquanto Uma tapeçaria Elaborada Feita de Era viva Adorna A parede sul Uma porta Sai do quarto Para o oeste Enquanto Uma porta Vão com a rotina E saída Para o leste Então Tipo Essa mesa Aqui no centro Ela é uma mesa Tipo Posso dizer Ela tá saindo Do chão Que é de madeira De árvore Brotando Como se fosse Um gado Da árvore Trabalhado No formato de mesa E aqui Nas paredes Tem uma tapeçaria Feita de Erva De erva Da linha De era De mato Uns desenhos De cavaleiros Lutando Vou tentar Fogo Não vai ser mais Viva Caio As caixas As coisas Tem alguma Amadilha Dá pra abrir Pra ver Se tem alguma Coisa de ult Pra gente Olha Se ela Dá uma examinada Se você acha Que não tem Nenhuma armadilha E ela não Trancada Ela tá apenas Tipo Apenas Fechada Ó Você encontra Algumas garrafas Aí Basicamente E um Scroll Tá Você tem Três garrafas E um pedaço De papel Isso Ele abre Uma garrafa Toma E assou O nariz No papel A gente Fica como Sendo Um scroll De Urban Paralises Uma poção De Cure Moderate Moons E Três Frascos De Água Benta Cure Water Cuidado Não Sai Para nada Provavelmente Mas Eu Tenho Ok Eu vou Vou Dar Uma poção Para o Backpack E Essa mesa Aqui Na sala Que eu Gaelish Entra anteriormente Ela Tinha Uns mapas Aqui em cima Sabe Uns mapas Nas novas Ações Parece Ser Uma espécie De sala De planejamento Sabe Então Vocês Vários Mapas Mostrando Long Acre Mostrando Alguns Pontos De Long Alegacia Detalhada Tem Mapa De Quelliar 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 Mapa Do Boss Aqui Em volta E Vários Planos Anotações E Coisa Do Tipo Sabe Parece Ser Os Planos Deles Veja Um Capacete Daqui O que Tem Aqui Nessa Sala Aí Na Frente Vai Lá Fazer Por favor Na Sala Pra Poder Mostrar Dá Ah Beleza Há Há uma cama de palha seca encostada na parede Embaixo de uma série de prateleiras simples Vários elmos, cada um esculpido na forma de um rosto de um anjo de aço sóbrio Encara a sala A partir das prateleiras O que é bacana Oi? Era pra ser sóbrio Sóbrio É sóbrio Eu escrevi errado Era pra ser sóbrio Ah tá Um rosto Um rosto de anjo sóbrio Bem Eu acho que é o rosto que é sóbrio É O rosto Não é o aço Um anjo que não bebe Um anjo que não enguaça Um anjo sóbrio Então Tem uma cama de palha aqui Como as outras E aqui Tem várias prateleiras Com elmos Tipo Todos os elmos São idênticos Reluzem ao sol Todos eles Tem aí Oito elmos Caramba Oito elmos Oito elmos Dallek Você acha que eles valem alguma coisinha? O quanto Eu acho que vale 50 GP Cada elmo Ah Leva aí Dá pra vender Eu tenho algumas ideias Pro Pro Terra Sobre fazer Com parte dos elmos Eu vou notar aqui Tipo Depois se vocês quiserem fazer alguma coisa Vocês ouvirem Então quando vocês estão aí Investigando a sala Pesquisando as coisas Falx Acho que você não vê Na verdade Deixa eu rolar Pra você ver todo mundo Talvez você vê Você rolou um 20 Não dá? Mas é só talvez Não rolei o Stépho Do cara ainda Você percebeu Você percebe Saindo Da Desse tronco aqui Sabe Tem um tronco aqui Você percebe saindo Uma figura do tronco Sabe Saindo assim Como se fosse Nada Sabe Uma água A água Assim Uma coisa Uma água Saindo por ela Mas tomando forma As armas Achou? E você vê Esta figura Aqui Cadê ele? Cadê ele? Aqui Osome Não Osone Osone Então eles brotam Assim parcialmente Da árvore Que está com a Com a parte de baixo Do tronco Ainda na árvore Com um arco e flecha Aí ele aparece Aqui com um arco e flecha E está pronto Para disparar Podem enrolar a iniciativa Falcas e ele age Nesse turno Peço de vocês Não age Ok Abri a iniciativa aí Ele age nesse turno Ele age nesse turno Todos falaram Falta o Medi-san E o Beleza Então ele sai Daqui Com o arco Na mão dele Aponta para você Falcas Que você viu ele Ele estava Tendo pegar você Surpresa Mas aparentemente Você estava Atento Olhando para a parede E ele Vai tirar em você Então Tira um tiro Com um mundo Boa Eu te acerto Eu causo 6 de dano Tipo E é uma Ele dispara uma flecha Mas é de uma madeira Muito diferente Você nunca viu Uma madeira Verde Parece que é um galho Que não está maduro ainda Mas está muito duro A gente causa 6 de dano Agora eu vi de perto Sua vez Se eu vi o emprestável Eu acho Comigo Sim Beleza Tá O emprestável Vem até aqui E bate nele É Você está com uma Como fala É Uma surpresa Uma surpresa Então o emprestável Chega até aí Beleza E O que eu posso fazer Eu acho que eu vou tacar fogo Aqui Eu acho que se eu Tacar fogo a partir desse ponto Eu não pego a milissão Não Você vai dar o que? Uma burning hands? Burning hands Beleza Certo Certo Funciona Então você vem aqui Gospe fogo Oh daninho Posso Deixa eu rolar meus reflexos Cara Ele meio que se esconde Um pouco atrás das árvores E consegue evitar Parte do dano Mas você botou fogo Tipo Está pegando fogo Aqui Não faz muita diferença Porque não tem nada Inflamável Mas você botou um fogo Bastante azuável Mas na cama Pegou a cama? Não pegou a cama não Não É Uma delas deve ter A cama está pegando fogo Cama de palha Então está pegando fogo na cama Eu taquei fogo no imprestável Também Mas não faz diferença Porque ele é imune Veio fogo Ou não veio? Agora veio dois Então está pegando fogo na cama Bem Agora rodou o turno Todo mundo pode agir Primeiro agir É ele novamente Ele entra aqui dentro Da árvore dele Desaparece completamente E você vê que ele sai Pela sua frente Ok Que bom Parece a frente Ele saca uma happier E te ataca Ah essa é uma happier Essa arma que ele está usando Bizarra Uma Setsutobo Eu acho que é isso O teleporte dele é uma ação de move? É Caralho Ele não teleportou Ele entrou num tronco E saiu no outro tronco Basicamente Tipo um Shadow Walk Uma coisa assim Cara Ele deu uma pancada Muito forte E cara Ele pegou no ponto vital seu Ele causou 16 de dano Caralho Tipo ele percebe Ele ataca com uma graciosidade Assim Que você nunca viu igual Na sua vida Provavelmente Ele é um schossbucker É uma light weapon Não né É mas é uma Não mas é uma blade Se tem ponto com a blade Galius Sua vez Eu dou uma ataque de oportunidade? Sim Você vai andar na área dele Ah Tem uma pessoa na minha frente Pode fazer isso E isso Você pode Você pode Mas eu não ataca? Eu não levo? Não Você não leva Você vai andar Para cá Mas é isso e isso não O que? Você tem que Passar na área dele Tem que se mover na área dele A área dele é isso aqui Ah Tá vendo? Tá Ele não consegue Vim pra cá Então Tipo Em vez de Vim pra cá Aonde? Não sei se ele consegue Ganar tanto De só andar 20 Mas Não digo Que é impossível Então você anda Até aí E pode atacar Como é que se fura Alguém com a espada Vamos lá Boa Cara Você vai bater nele com a sua espada Ele deflete o seu ataque Com a própria arma dele E volta na sua cara Mas você levanta o escudo Na hora E bloqueia o ataque dele Olec Schwasbucker Perde um repost Repost Dalek Dou um passo De a gente pra trás Caralho Não consigo andar Tem uma parede aqui? Tem Tem uma janelinha Uma coisa Dá pra dar um passo De a gente pra trás? Pra trás não Tem uma parede aí Ah então tem uma parede aqui Sim É tipo Isso dá Beleza Então dou um passo De a gente pra trás E toma uma poção De curulite Que beleza Então você anda pra trás Saca a poção E Ah Pera-se Ah parando Parando não Um martelo nele Isso é décimo Uma martelada Infernal No cara Dei mal por nós Cara E ele com uma graciosidade Assim Ele bate Tipo no cabo Do seu martelo Desdia o seu golpe Movimento de maneira graciosa Assim Melissane Sua vez Eu vou Vou jogar um evil eye nele Beleza Pra tirar Ataque Eu preciso me mover? Tem que estar vendo Você tem que estar vendo ele Pelo menos Se você está indo pra ele Antes de onde você está Deixa eu ver Essa você não tem Tem que vir Acho que aqui Ou aqui deve dar Aqui talvez Você está vendo ele? Daqui ela já está vendo ele Beleza Aí pode mandar Beleza E você olha Feio pra ele E eu acho Qual é a dificuldade? D6 Eu não passei Então Tenho Menos ataque Do 8 turnos Então você olha Feio pra ele Encara ele E ele fica olhando pra você Assim meio perturbado Sabe? Faltz Ok Eu Caio Tira a cortina daqui Da minha frente Pra poder ver a sala direito Tá Vou tirar Pronto Tirei Eu vou dar um passo Pra cá E eu vou esperar Ele sair de alguma Dessas aqui Vou preparar um ataque Se ele Na verdade não é nenhum passo Me mudou até aqui E se ele Tentar sair de algum lugar Por aqui E eu comando Os outros Em Infernal Que talvez É o que ele faz Ok Beleza E o imprestável Tem o imprestável Ah então O imprestável Eu tô pensando Em colocar ele aqui Pelo mesmo motivo Beleza Vez da criatura Ela olha pra você Ela olha pra você Teras Levanta a arma dele Embartelo É uma coisa tão desajeitada Pra enfrentar pessoas Assim Precisa de uma Muito mais graciosa Como a minha E bate duas vezes Com a arma dele Quanto associar Teras 20 Eu acertei E os dois ataques Eu acho que você caiu 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 Tá rolando bem A gente tá rolando mal O dano deles Tá muito alto Também Uma invidada Até aí 30 de dano Ele caiu fácil Quanto? É, foram os ataques 15 de dano Que é dano deles Mas precisamos de strike A gente não vai chegar No cavaleiro anjo Hoje Ok Eita aí E a Helios Ai A minha montanha Saiu pra aquela Portinha ali No fundo Você vai ter um ataque De oportunidade Se fizer isso Mas você pode Eu consigo Viver pra cá Volta Volta a dano aí Estefan Volta a dano Se você voltar 16 15 de dano Você conseguiu pedir ataque Por causa da medição Não pegou Você consegue dar um posse de a gente Você vota 15 Ainda mais 15 de vida É, eu dei menos 15 Então você não caiu Deveu uma pancada Outra você bloqueou Salvo pelo nível I Isso aqui é um posse de ajuste É um posse de ajuste Então Pra cá E eu voto a cair Beleza Manda Desce Caralho Peraí que eu rolei a sua espada Não rolei o meu ataque Peraí O que você tá fazendo, Kai? Beleza E você dá uma espadada Ele bloqueia a espada Assim, sabe No ar Assim Seus brutos Lutam como se fossem Brutamontes Esmiolados Talvez sejam É isso que eu sou Eu queria falar não Mas A oratória dele É impressionante Mas na imagem Ele tá segurando um takap É um takap Que Deusa Com graciosidade Incrível Caralho Nesta arma O Perbut É um É uma arma asteca Tipo É um É um pedaço de pau Que eles colocam Umas pedrinhas De obsidiana Do lado Serve pra fazer corte Da hora Tá, vai Eu dou um posse de ajuste Pra cá Volto pra onde eu tava Dou um fo-atac nele Tinha essa arma No final fantasy Vocês não lembram não? Putz Não lembro Fada feca Beleza Eu vou tentar Dar os meus dois Os dois bagaços Aqui Pera aí Olha Eu errei o primeiro Então o primeiro Pelo menos ele tomou E o segundo Ele tem mais Se o primeiro ele tomou Ele tá com menos 4 Nesse ano próximo Deixa eu ver Se eu tomei Enquanto chover Minha CA Eu tomei Meus ataques Então você tomou Os dois ataques Ai meu Deus E essa penalidade Vai ficar por dois turnos Que foram dois Inic Ataques Então tá Mas o segundo Você errou Por conta de eu ter parado O golpe, tá? Você errou Minha CA, claro Mas Você parou o segundo É, eu aparei o segundo O O primeiro eu tomei Então Foi Nossa Foi bastante grande O unique attack E você machucou o cara Você tirou CA dele agora, né? Sim Ele tá com menos 2 Em CA Pra ter todo mundo E menos 4 pra mim Beleza Você tirou bastante coisa dele Pera-se O cara tá com menos Em CA agora Por causa do dado Esmaga ele Trachão Esmaga ele Esmaga ele Que a gente tá fodido Caralho Ele não sabe Quando você tirou Então ele sempre tenta Basicamente O bagulho Aí eu parei Cara, uma hora Ele vai ficar sem penalti Se ele é um shotsbook Sim Ele é Mas ele tem O meu dano Continua não somando Não sei por que Não soma a minha force Beleza Vamos lá Que estranho, Stefan Deixa eu dar uma olhada No seu ataque Qual o ataque que é? O Forge Hammer Primeiro Forge Hammer Eu dei uma mudada No atributo Pra ver se muda alguma coisa Tipo Mudei e voltei Eu acho que não foi Não somou Esse foi só o 2d6 Não, não somou O problema tá ali Que ele tá somando 2d6 E em vez de ter um Mais 7 Só tem um espaço 7 Tá, deixa eu ver Bem, a gente tenta recalcular Já né Que é o Básico Do básico Do básico É, aparentemente Deve ser problema Do Eu acho que já sei o problema Pode continuar Beleza Deixa a gente no suspense Não Beleza Então Não, não é esse o problema Não funcionou Vez da Melissa Eu vou tirar a CA dele Com o E-boy Beleza Deixa eu rolar o Will Dessa vez eu passei Mas por um túnel Eu ainda tô zoado Então eu vou rir da cara dele Você olha pro cara feio E depois dá uma risada Ih, o cara tá com Menos 4 do Sepa Todo mundo Menos 6 pro Dalek Menos 2 em ataque O cara tá ali pro Fado Até ele já chega Falx Tô aqui esperando Rodando uma massa Pra cima e pra baixo Imprestável Mesma coisa Vez dele Ele entra No negócio Isso gera um ataque De oportunidade Podem bater É, isso que eu tava Por isso que eu imaginei Que ele não tinha feito outra vez Caralho Não, eu errei também Isso foi a palavra mais safe Da minha vida Cara Tá certo que eu tenho Menos 6 pra acertar ele Por causa da CA Mas ainda assim Não, mas ainda assim Tava flanqueando? Tava Tinha mais 2 ainda Mas você acertou Caramba, com 3 tá certo? Não, é que ele tinha menos 6 No CA contra mim O Fael tem menos 6 de CA pra ele E o Fael tava flanqueando Então Dá uns bônus aí Dá uns 19, é isso? Isso, mais 8 É, minha CA é 19 Beleza Beleza Ele entra ali embaixo Dentro do negócio Vocês batem na árvore Assim O Gellys bate na árvore O Tadas bateu na árvore O Dara que acerta ele Que ele tá se escondendo Assim Ele surge aqui com as amenissas E fala Para de encarar Que os seus olhos Não merecem Virar minha beleza E te bate Com a arma dele Ele tá na árvore ainda Oi? Ele tá dentro da árvore ainda Não dá nenhum bônus Pra ele estar dentro da árvore Eu acertei Recuperei um penache Foi um crítico Eu acho que derrubei minha missa Peraí Você tem um crítico, Kai Você tava causando 15 de dano normal Minha missa Eu te causei 25 de dano Tipo Só lembra que o dano do Shazbuck não entra Tá? No crítico Não, não foi crítico Porque eu tô com o evil eye Então eu tenho menos ataque Não confirmei Então foi só 20 de dano Fazer o que? Caramba, 20 de dano? Não, olha 25 de dano Depois foi 20? Pois é Meu dano do Shazbuck é bizarro É que acho que provavelmente O 5 devia ser de Shazbuck Eu tenho o Precise Striker De Shazbuck, sabe? Que não multiplica no crítico Que não multiplica Por isso que meu dano é alto Ele deve ter causado 10 Dobrou Então eu cheguei Batei na missa E eu não recupero um pedaço Porque não foi um crítico Gellius Caralho Ah, e as penalidades minhas Ele aumentou pra 3 turnos Porque foi mais ou menos Inicataque agora Beleza Você pode passar pra você Da Melissan, viu? A Melissan não tá aí Teoricamente Ela tá caída Eu acho que ele não tem um momento Posso ter um momento Ele acha que todo o negócio Tá de andando também Daí você não ataca ele Ele tá ali dentro do quadrado da árvore Você tá vendo ele, na verdade? Eu consigo usar Eu consigo usar Arco? Consegue Você pode ir andando Até ele sacar do arco e é tirado Ele não podia dar um charge aqui, não? Eu acho que não Ele não tava no lugar de charge E aí, cara? Tem penalidade de CA Dois do Ivoai Dois do Fael Ou você acertou? Pupupu Finalmente Dá, Alec Finalmente você acertou alguma coisa Que não foi você mesmo É, cara, eu vou pra frente Não vai ser sneak attack Mas talvez eu consiga acertar alguma coisa, né? Para aqui na Melissan E dou um ataque Você acertou Pra nem falar Belo dano Sim, eu sou sem penache Beleza Teras Beleza Vou andar até ele pra bater Dano de boss Caralho É que tu tá somando aí Tá somando aí Ele passou lá A minha força Tem 10 danos Tá Abre a ficha do Stefan Pra mim Pra ver o que que tá errado Beleza Vou te dar permissão Me mexer na ficha do Stefan Tipo Nenhum Eu acho que vou ter que ir fazendo meus ataques Nenhum deles tá somando força Beleza Todo mundo tem essa ficha do Stefan Podem olhar aí Vez da Melissan Que tá no chão No momento Ela tá morrendo Ela Ela tem que contar Eu acho que a gente tá saindo Tem que contar a tipo de produção Continua morrendo Gaelius Dá uma poção pra Melissan No seu turno É uma poção de action Fazer isso tá Dá poção pra alguém Ah Gasta Uma poção de action Pelo menos Tipo Eu não arrisco ela morrer Beleza Os falques Eu dou Eu Anda até aqui Stabilize Boa Beleza O falques Ele até toca na menção O imprestável O imprestável Eu vou até aqui Pode dar um ataque De oportunidade Não, não O imprestável tem que ir O imprestável faz O O imprestável doeu O imprestável acertou Só rolar minha fortitude Eu tomo veneno? Deixa eu ver se eu tomo veneno Tomo Não tem nada demais não Vamos lá Então É Aliás A impressão Acho que não causa dano nele Por conta do RD Não, a impressão Não causa dano Putz Eu venho Dar um sting nele Mas tipo A pele dele é dura Esse RD está quebrando Bem Em vez dele Eu acho que acabou Minhas magias de planta Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu posso fazer Ou é só porrada Cara, a média de dano Que você estava causando Você derruba tanto eu Quanto o Teras Eu acho Beleza Acabou aquela magia Que você explodir A sua já foi Inclusive se você me derrubar Vai ser dois corpos Um em cima do outro Vai ser engraçado Pelo menos Beleza Então Eu basicamente Ataco Deixa eu tirar a milição Aqui Porque de repente Está atacando Você Eu começo pelo Teras Depois eu preciso para você Fala Se eu soubar Então Full ataque No Teras Não É full ataque Tá Teras Eu te causei 16 de dano Então Deu uma pancada Aí Com ele caído Eu vou precisar de você Com outro ataque Mas eu te erro Vidali Eu leio muito mal Aqui Ok Galeos Tem dois caídos Two men down Two men down Eu não duro muito também não Um ataque desse Você vai pro chão Eu vou atacar Com O Longbow De novo Tá funcionando Eu acho que você não causou nada de dano Não causou nada de dano Você tem Por causa do RD Você não vai conseguir causar dano com o Longbow Não E eu não vou conseguir causar dano com o Sneak Attack Também É que eu vou faltar em cima Se eles se recharem na próxima eu consigo atacar Você pode vir pra cá Você ganha high ground ainda pra cima Dependendo Mas eu tenho que subir na... E ajuda o Dalek a flanquear Não é só passar E ajuda o Dalek a flanquear Só subir aí em cima Não tem penalidade nenhuma pra isso Nem dificuldade Não percebi que tinha Tá, eu dou um posto de ajuste pra baixo E... Dois ataques nele Ele tem menos... Bom, deve ter acertado independente Acertou Mas o dano foi bosta Tipo, deve ter sido dois e três de dano Cara, eu tô com muita pra cá vida, tá? Deve avisar Você vai me ver do imprestável aí Minha vida é bem pequena no momento Tá, tudo bem Feras Olha lá, esse teu deve estar certo agora E agora eu continuo morrendo Porque eu tô morrendo Onde você se presta, hein? Beleza, acho que você estabilizou, Estefan Não sei, eu tô com menos oito Tá, então não, então não Qual que é a dificuldade do Zé? É dez, mas o seu... 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 Idade de ponto de vida que você tá negativo Então, no caso dele é dezoito Caralho Melissan Ela tá estabilizada Ela tá estabilizada Ah, ela está estabilizada, tá, tá, tá Falts O cara tá com muita pouca vida Muito pouca vida Esse é o mágico Não tem, gente Caramba Ah, eu ando pra cá Stabilizing no Teras Beleza, Teras você não está mais morrendo E o imprestável vai... É, ele vai dar aid no Dalek Beleza, é só rolar um ataque contra o CA-10? É, CA-15, tá Ah, é? É Eu não confio em vocês É verdade, ele é paranoico Ele tem a... Então, o Sonic conseguiu ajudar ele Ele, não, sai daqui Sai daqui, eu não confio em você É imprestável O Sonic Bem, eu viro pro Dalek E desço a... A vara Quanto tu tá associado, Dalek? É, CA? Deve ser 19, 18, deixa eu ver Beleza, eu acertei um ataque Eu acertei um ataque só O outro eu errei Causei 12 de dano Beleza Tô com 3 de vida Eu tô com 2 Tá na vantagem ainda Vai lá, Gellys Você tem que dar um ataque de espada, Gellys Derrubar ele Eu vou subir aqui, então é, tá Beleza Então, Gellys sobe ali E esfere um golpe com a Longsword dele Você matou, cara Isso é de muito feitço antes, cara Isso é que eu perdoou Isso é que eu perdoou Padeira Você lembrou quando você fez isso com você da outra vez E deu muito certo, cara Dá um crítico Você levantou assim E puá Nas costas do cara Atravessou a espada pelas costas dele Você dá que ver O ponto da espada atravessando ele Solta a arma E cai no chão Morto Ok Alguém tem aula de nature aí? Definitivamente não Eu acho que talvez... A Melis canta aí Se você esperar ela acordar Tem uma poção com todo mundo Dá a poção dela Pra ela Talvez a gente tem uma A minha eu já tomei Mas tinha uma de curi moderate A gente acabou de achar uma de curi moderate Verdade Mas eu acho melhor dar ela pro Steph É, entende curi moderate no Steph Dá uma curi light na medição Steph, segura aí Eu tenho uma light Você tem duas light, Musgo Sim Então, monta na presença Então, monta na presença Qual que é? É um D8 É um D8 Um D8 mais um Um D8 mais um Ah, o emprestado é um D8 mais um D8 mais um D8 mais um D8 Detrás dessa parede aqui Detrás dessa era aqui Eu falo pra ele ficar invisível E ver o que que é Ele vai, começa a fuçar ali E encontra que parece ser um fundo falso Detrás da era Ele também tem o Detect Gould ao exonto Não, não é nada da Gould lá Fica tranquilo É só item mesmo Tá, vocês já gastaram as suas poções? Como vocês estão... Pode gastar a minha, tá? Mas sim Eu coloquei o light Eu coloquei o light Tá, então a milição curou 6 mais 6 Ah Usou a dela e a do Gellius Eu vou usar do Max então E eu tava aqui, né? Poxa, 5 scrolls de cure em moderate Deve ser o suficiente, né? Tem mais uma coca de cura sobrando Não 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 Eu tenho mais uma poção Tenho uma poção com o Gellius Pode Quer passar pra mim? Tá, passa pro ST Pode terminar Pode terminar Poxa, né? Poxa, né? 5 scrolls deve ser o suficiente Por outro lado eu tenho 5 Lesser Restoration Então é isso Sobrar Você não tinha um channel ainda? Max Eu tenho Seria uma boa hora pra usar Então Cura 6 aí, todo mundo Valeu Não, vamos procurar E se alguma coisa agude é 30 pés de distância de mim Quem tava próximo tomou 30 pés de dano De repente morre uma planta que achou que era nascida O que eu tô falando é que aparentemente tem alguma coisa Um portamento secreto aqui atrás da vinha Boa, não abre essa porra, desgraça Tem algum Jarp? Alguma coisa assim? Aparentemente não Então abre, vai Beleza Dentro aí tem Um The Comfort of Endless Water Beleza, pode apagar o fogo agora Uma Masterwork Covenbrage Um Spellbook Meio maltrapilho o efeito de couro Um crânio de bloco pintado com uns desenhos que valem 100gp E oito sementes brancas estranhas Beleza, já dá pra começar a horta no Starbound Deixa eu ter nome de Nature aí Ah, Melissa Pode rolar, Melissa Pode rolar duas vezes Uma pra criatura e uma pra sementes Beleza Cara, a criatura é um Driad Um Driad? Um Driad Ok É basicamente uma espécie de criatura fada que habita a árvore Basicamente, sabe? Tipo Uma criatura bem famosa de fantasia Eu acho que o... Isso é louro É Eu acho que o... Que o Ragnaros pegou um Driad, né? No jogo De grande impressão Hum Não era uma mulher lá que transformava em um aninho, coisa assim? Não, aquela era aninho A Driad do jogo tava morta A Driad tava morta A Driad tava morta Ela não pegou Não tinha chegado nesse nível ainda Nível de... Speak with Dad Eu tô olhando o corpo da criatura Tem alguma coisa sobre Carvalhos e etc? Carvalhos? É a árvore da criatura Olha... Como ele... A Melissan agora tá pensando bem assim Pelo fato de ele tá entrando e saindo dessa própria árvore aqui Talvez toda essa árvore seja... Seja ele, seja o corpo dele real Lembra que eu falei que isso aqui é uma árvore só? Todas essas... É, então... Eu quero ter certeza de que ele tá morto mesmo Não, isso ele tá Isso ele tá Seu Tcherno e o Ivo provavelmente terminou com ele Que Driad às vezes volta, né? Mas esse aqui aparentemente não tem mais nada aqui A árvore começa a definhar, inclusive Depois que... É... A árvore deve começar a morrer E pôr a parte da floresta aqui em volta Sim, sim A árvore começa a definhar Ainda é pouquinho e tal Mas você vê as flores caindo e tal Mas a árvore começa a definhar Essa árvore encantada que vocês estão Não, Tcherno, você fodeu com a natureza Adiciona um ponto de índios pra você E essas sementes que a... Que a Melissan encontrou Aparentemente são sementes dessas árvores aqui Essas árvores de pango São oito sementes em total Então se a gente plantar A gente cria nossos próprios Driads? Não, cria as árvores, não Driads São onze sementes, desculpa Você acha que se você encontrar Alguém interessado em botânica Ou alguma coisa assim Você consegue vender elas por 80gp cada uma delas É bem rara essa semente aí Ok Eu trocava isso tudo pra função de cura, Kai Mas ok Esse spellbook bond, o que que é? É um spellbook com algumas magias dentro Que ninguém consegue usar ou a Melissan consegue aprender? Não, porque esse spellbook é pra Mago Shit Mago, Magos Alquimista e Diabo A4 O que? O Diabo A4 tá aqui Beleza Beleza, vou emprestar... Abre essa porta aqui Só pra confirmar, a gente tá sem poções nenhuma agora É isso Zerado Caio Oi Tem muito ainda pra gente fazer? Não Você tem que parar? Você tem que parar? Só a Last Boss Abre essa porta aqui Só tem a Last Boss Qual a porta? Não tô vendo Essa aqui Ah, mas tem o bicho que fugiu também Ah, mas tem o bicho que fugiu também Ele não vai parar a vida sozinho, gente Ele pode ter sido curado eventualmente, mas... Agora o Impressável vai na frente Beleza Abre a porta Tem mais uma ponte aqui, né? E essa porta aqui da frente é uma porta reforçada É de carvalho Tem uns desenhos estranhos, umas formadas aí na frente E essa aqui está trancada, diferente de todas as outras portas Praticamente do local Tá, eu vou destrancar então Primeira coisa eu vejo que tem energia De mais que antes talvez seja mais interessante Pode ser Vai lá, Impressável, o que que tá escrito nessa merda? Ah, escrito? Não falei que tinha runas Falei que tinha formatos Ah, tá Beleza Só uns formatos Antes disso Peço pro Impressável dar a volta aqui Beleza Aí, aparentemente, era onde ficava o bardo Quando você sentou ele lá de baixo, sabe? É, então Já tá três aí Não sei se tem alguma coisa aí Deixa eu ver Só tem um sino e as pertenceses do bardo, cama, cantil, nada de valor Hum Olha, não tem nenhuma outra entrada aqui Oi? Não tem nenhuma outra entrada aqui? Não Tem uma corda que descia pra baixo Talvez o bardo tenha descido e fugido Não, não, tô falando dessa porta da bossdora aqui Não, não, tem algumas janelas aqui em volta, se você tá vendo Talvez não esteja Tem umas janelas em volta, mas elas estão com cortinas e tal Não dá pra ver o interior Beleza Beleza Vai lá, pô Pronto pra tomar o Smite Evil, na ideia? É Ah, tamo aqui, a gente já tomou tanto Smite Vamo lá Só falta o Smite Evil agora Beleza Então, se posicionem aí Traz a minissan Só dá um... Se quiserem subipar Se quiserem subufar antes do combate, pode ser um boom Não sei se a gente tem mais dinheiro sobrando pra isso Sobrou alguma coisa? Ah, eu tenho Dá um bless weapon em todo mundo pra garantir Tá todo mundo com bless Beleza? Tá Onde de bless tá aqui Ah... Deixa eu ver... Shoot of Faith dura quanto? Shoot of Faith Shoot of Faith Um turno, um minuto, talvez não acho Eu acho que no minuto Deixa eu ver, dura bastante até, viu? Deixa eu ver aqui, não é turno, acho que é minuto Se eu dou minuto, eu dou um em cada um É um minuto por nível, aham Tá Seu Shoot of Faith em todo mundo É da onde? Tá, quem é o primeiro? Quem é o último? Melissan primeiro, provavelmente Não, por conta de duração, né? Sim Um minuto é dez turnos Então, a Melissan tá no turno seis O Gellius tá no turno... Quem é depois da Melissan? Não é turno no... Dez? Ou... Então, mas cada um vai no turno Ah, tá Eu sou no sete Gellius é o último Teras é o oito Teras é o oito Teras é o oito Teras é oito Teras é oito Que é oito Teras é oito Mas essa vai ser a minha ultima ação antes de eu soltar outras magias, beleza? Beleza. Só tô confirmando aqui quais são as que tem duração. A Blazer dura bastante, eu acho, também. A Blazer dura pra caralho, mas no Steffan eu estou soltando o Weapon of All. Nossa, a magia é boa. E o Steffan, pra gente mexer, ele dá uma rápida saída e ele deve estar voltando já. Mas o Steffan está com Weapon of All. Deixa eu criar um buff pra ele. Dá mais 2 em ataque, né? Em Weapon da Mage. É, mais 2 em dano basicamente e se ele tirar um crítico fica legal. Beleza. Tem mais algum bônus no crítico? Se ele está crítico... Fica shaken. Fica shaken por 1 round. Beleza. E essa é round, né? Essa magia, eu acho. Minuto por nível. É 1 minuto por nível. Ah, então dura bastante. 3 minutos. Você pode usar até antes dessas coisas. Ah, provavelmente foi feito. É, então. É o que eu estou falando. Essas aqui eu estou usando antes. Porque elas vão durar 3 minutos. O Shoot of Faith eu fiz por último, tá? Beleza. Então, eu tenho 2 protection from good. Quem quer? Quem tem mais? O... Provavelmente o Gellius e o... O Avion. O protection from good é bônus de... A Defraction também, né? Não comba como o outro que você acabou de usar aí. O... O máximo que vai dar vai ser save. O Out of Faith. Vai dar menos de save. Mas... Você acha que save, talvez? Bem, não sei também. Não sei. Não posso dar muita dica. Então, save. Eu estou um pouco me fodendo para isso. Então... Vai um no Gellius e vai um no... No Infeliz que recusou a minha ajuda. Quem? No Farel? É, no Farel. Beleza. Então, vocês ganham mais 2 de bônus em saves. Se tiver cloak, não comba também. Vocês acham que ninguém tem cloak? Eu tenho. Beleza. Então, pode colocar 2 de bônus e saves aí para vocês. Aonde? Você pode ir direto nos saves ou criar um buff se você quiser. Pode ir direto nos saves. Na Defensa, pode colocar 2 em cada um dos saves aí. Olha isso aqui. A duração... A duração também é minuto por nível. Isso vai durar bastante. Então, não vai durar 30 em turnos. Te garanto. Não, não. Eu estava olhando outra coisa. É... Beleza, então. Bull Strength no Galeos. Bull Strength no... No Teras. E Bears Endurance. Quem que eu dou Bears Endurance? Não sei. Tanto faz. Vai ser o mesmo efeito em todo mundo hoje. Basicamente, só vai aumentar a vida. Ah, então. Por isso que eu estou pensando. Estava pensando em você. Pode ser. Acho que no caso seria ou em mim ou no Teras. Que a gente está com menos vida aí, no caso. Ah, então. Vai em você, então. Bears Endurance. Tá. Então, coloca mais 4 de bônus em força para você aí, Musgo. Tá. Isso era minutos também, né? Também é 3 minutos por... Tipo, a quantidade de magia que eu soltei, eu passei 1 minuto, basicamente, soltando magia. Então, você ficou 1 minuto rezando antes de abrir a porta, basicamente. Não foi rezando, foi lendo Sproul. É uma oração, basicamente. Você pega uma bíblia, lê, tira a página fora. Pega uma bíblia, lê, tira a página fora. Então, você ficou rezando, né? Aí, eu posso fazer um cheque de rio para tirar o ouvido cego do Gales? Pode, pode. Cadê meu rio, cadê meu rio? Pronto. Acho que era DC15. Não, não. Bem, isso aqui é uma metade do Teras, atualmente. Sem paura. Eu tiro a, eu acho. Eu tiro a farpa do ouvido dele. Agora você ouve perfeitamente, não tá mais surdo. Ah, então. O problema, não sei por que, mas os ataques do Teras, o macro estava sem um mais entre uma coisa e outra. Foi uma atualização. Deve ter usado alguma atualização aí. Tipo, para regerar o macro e resolver. Não sei se tem um botão para regerar. Acho que não. Beleza. Go and kick the door. As outras magias são case-by-case cenários. Beleza. Então, vocês estão bastante bufados aí. O Falc ficou um minuto rezando para Asmodeus na sua bíblia profana de scrolls. E vocês se sentem mais preparados para enfrentar qualquer que vocês vão acreditar de vocês. Ou não. Beleza. Você destranca a porta, Dalek? Sim, destranco a porta. Não abro, só destranco. Beleza. Está destrancado. E agora? Eu consigo... Vim aqui para cima da porta, meio que ficando escalando lá em cima para tentar pegar stealth? Consegue, sim. Então eu faço isso. Estou em cima da porta. Tá. Então você basicamente abriu, destrancou a porta e escalou aí para ficar em cima do... Não sei como chama aquilo na parte de cima da porta. Batedor, no batedor da porta. Batente. Batente. Beleza. Você abre então a porta, Galhos? Um. Um. Beleza. Então você dá um passo para frente aí e abre a porta. Um. 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 Tem que pegar o outro. Um. Beleza. Ele não se cura completamente, ela curou ele um pouquinho com as leorrentes dela, mas, tipo, não usou tudo que ela tinha também, não. Painéis de vidro fosco se levantam entre os braços grossos dos ramos de álomo branco. Do outro lado da sala, uma estátua de madeira da deusa Iomedai levanta sua lâmina sobre um altar simples, dominado por velas. Então vocês entram aí na sala, vocês veem aquele arcon que vocês já tinham acabado de enfrentar aí. Ele está bastante ferido do combate contra vocês, ele está vivo ainda aí. Cadê o round de arcon? E vocês veem uma estátua de Iomedai, tem um pequeno altar aqui na frente, e tem uma estátua de Iomedai de madeira aí. Só que diferente dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela está com a espada estendida sob o altar, não com a espada no chão. E, meio que ajoelhada, olhando para o altar, mas, tipo, quando vocês abrem a porta da vida para vocês, vocês veem a Cavaleira Anjo. Se o Estefan estivesse aqui, talvez ele te dissesse alguma coisa a respeito. E, assim que vocês entram, ela está rezando também, ela abre os olhos, se vira, olha para vocês e aponta a espada para vocês. Vejo que os lacaios do Barão finalmente chegaram até o nosso esconderijo. Estão todo mundo aí? Estou ok. Não sei se o Estefan está. Não, Estefan não está, ele está em espírito. E ela diz, Mas, confesso que quando as notícias chegaram até mim, de que entre os líderes de vocês havia um clérigo, conhecido como Valerian Fawkes, meu coração sentiu um pouco de pesar. Pois, entre os clérigos de Amedai, Valerian Fawkes é conhecidíssimo. Talvez um dos mais importantes clérigos de Amedai de todo mundo. Ao saber que uma pessoa tão importante, tão devoto de Amedai, havia caído para as traições de Asmodeus, realmente enche meu coração de pesar e de preocupação. Então eu orei em Amedai e a Deusa veio até mim e ela me disse que este que está aí atrás de vocês, ela aponta para você, Valerian Fawkes. Não é o verdadeiro Valerian Fawkes, ele é apenas uma cópia, um impostor, uma arte do inimigo, uma arte de Asmodeus para sujar o nome do Valerian Fawkes. Eu, Lencio Aversonéria, Cavaleira Ardeira, que adora os Reclamations, não irei permitir que você surja o nome de Valerian Fawkes, irei exterminar você e acabar com o mal. Quando ela pega a espada dela assim, a capa dela soa o vento e ela começa a emitir uma aura nude assim. Venham! Não dava tempo de deixar uma flecha de surpresa nela. Naquele momento aqui da Cinematic, sabe? A iniciativa está falando muito sobre os dados. Deixa eu rolar para o Teras e rolar para a Miri-san. Primeira energia é você, Dalek. Tá, eu tomo uma posição de invisibility e desço lá na frente. Beleza, então você toma uma posição começando de action e vai se movendo. Pode se mover. Minha segunda ação foi me mover até ali. Bem, uma vez a Miri-san. Ela não vai entrar aí dentro sozinha. Então, ela aguarda a ação para a gente depois de todo mundo. Cheguei! Beleza, Stefan. Importante, é que você chegou aqui. A Cavaleira Anjo acabou de falar que o Valerian Fawkes é uma cópia, uma imitação do verdadeiro Valerian Fawkes. Eu acho que ela está nos goró. Ela falou que quando ela descobriu que existia o Valerian Fawkes liderando as forças do Barão, ela ficou cheia de pesar. O Valerian Fawkes é o nome de um importante clérigo da igreja de Yamedai. Mas daí, Yamedai veio até ela e disse que esse Valerian Fawkes é apenas uma imitação. Uma mentira, um impostor. E que ela vai exterminar a cópia do Valerian Fawkes que está sujando o nome dele. Ela deu basicamente um smite evil no Fawkes. Mas ela falou isso. Você esqueceu de mencionar. Não, ela te deu um smite evil. Tá. O que que tem? O que que tem? Aquelas bolinhas... Cara, vocês estão extremamente bufados. É o que? Extremamente bufados. Tá todo mundo bufado do caralho. E eu estou sem iniciativa. Tá, eu acho uma iniciativa, não tá? Não tá não. Ah, eu não rolei essa iniciativa? Poxa. Eu juro que eu clicaria em você e rolei. Vamos lá. Eu rolei esse rolei. Tá. Deixa como que tá aí. Que é o seu dado. Bem, era vez a Miri-san. Só que tipo, não tem ninguém lá dentro. Não acho que você sabe a... Então eu vou deixar ela aqui atrás, por enquanto. Não, ela pode avançar um pouco. Pelo menos até na entrada e usar alguma coisa, se ela quiser. Você que sabe, Steph, você controla. Eu tinha atrasado a ação dela. Peraí, tô tirando as imagens aqui. E se você tá com bull strength, se você tá com tira faith ligado. Eu tirei seus buffs aí todos. Tá. E você pode ser bufado também, se você quisesse. O Valéria ficou um minuto aí rezando. Pra ser bufado todo mundo. Mais que um minuto, pô. Não, foi um minuto pelo que eu contei. Tá. Caso eu tenho que tirar um buff antes de entrar. O Space veio de onde? Do Fox? Do Fox. É. Beleza, bom. Você teve tempo? Teve. Então eu já li shield em mim. Divine Favor. E minha... Minha arma Blessing ao vivo. Acho que o Shield já deu. Beleza. Não, ele deu Shield of Faith. Ah, Shield of Faith. Tá. Shield, Shield. Beleza. Alguma delas dura turnos? Shield, né? O Shield dura um minuto por nível. Divine Favor e Blessing ao vivo duram um minuto cada um. Ah, então de boa. De boa. Eu vou contar junto com esse C8 aqui, tá? Os seus buffs. Menos ou outro que dura bastante? Beleza. Muito bonito. Beleza. Então, a vez da Milisan. É que eu acho que a Milisan não tá... Tipo, eu tô com visão, mas acho que não é por causa dela. Eu não sei qual que tem uma. Acho que ela tem mais Line of Sight aqui revelando. Sim. Que ela tem Activision. Não, não. Eu tô achando... Tipo, outra pessoa tá dando visão pra ela. É isso que eu quero dizer. Um emprestado, provavelmente. Ah, tá. É, era ele mesmo. Sei lá. Ela parece que consegue ver que o Cavaleiro Anjo daqui. Não, não consegue. Cara... Não? Tá, então eu vou montar a visão pra você. Eu sei que consegue. Você provavelmente consegue. Oi? Ah, tá. Deve ser eu, então. Ah, eu tenho um cluquinho. Eu posso clicar no personagem e pegar a visão dele pra mim. Aí eu consigo ver o que dizer. Aqui ela consegue ver? Eu acho que piorou, na verdade. Porque o Angulo tá mais fechado. Ela veio um pedacinho da Cavaleiro Anjo. Não tava ainda não. Só um pedacinho. Ah, então ela vai passar a vez pra deixar os Mili primeiro. Beleza. Então eu vou atrasar pra depois de todo mundo. Beleza. Sua vez, Teras. Sei lá. Eu vou avançar. Eu vou avançar um pouco. Bom, eu não vou conseguir fazer mais alguma coisa, então eu vou... Sei lá. O Guedes conseguia dar charge daqui da frente? Acho que sim. Consegui. Quarenta, né? Ou? Dá sim. Não, tipo, eu não sei se ele tem linha reta. Ah, a dúvida é que seria linha reta, no caso. Não, mas dá sim. Dá sim. Aqui ó, isso aqui é uma linha reta. Só uma linha reta. Tá. Então eu vou sair da frente. Dando no bobo. Só uma linha reta ali. Bom, já que eu não gastei coisa com o Fervor com magia, eu vou gastar com cura em mim. Não, eu não posso. Eu não curo. Então não esquece. Eu passo. Beleza. Vez do Arcon. Cara, o Arcon, ele não parece não que tá querendo distanciar da Cavaladeira Anjo. Ele tá meio que... Ficando aqui pra protegê-la. Então ele só... Levanta sem preparação, sem chegar perto. E Helios? Tá. Se eu... Se eu for entrar lá e eu estirar... Eu ganhei mais dois de ataque, né? Sim. Isso. Eu consigo usar a Cliff? Não é investido, não. Não. Investido é uma formão de action. O mapa da Cliff com os... Beleza. Mas eu vou ficar no meio dos dois ali. E Helios, eu tô com dó de você. Com dó de você. Você só vai achar que eu tenho alguma coisa contra você. Pô. Tá certo que eles batem muito também. Eu sei, mas tipo... Você tá correndo aqui, ó. Aaaaah! De repente, a Cavaladeira Anjo... Ela... Baixa o braço de uma medalha... E abre um buraco no chão. Tá louco! Olha a intimidade de novo! Caralho! Caralho! Que tamanho de buraco! Que tamanho de buraco! Rola reflexos! Ah, você sabe que eu perdi, né? Tira um 20, cara. Eu tiro alguma coisa alta. Não. Tipo 5. Beleza. Cara, que bom que eu pari ali então, andando. A primeira pessoa que entrasse na área, eu ia ativar rapidamente. Eu só tô imaginando assim, tipo, eu entrando na sala e a Cavaladeira Anjo e o braço de uma ideia tá coçando, né? E você cai lá no chão e você toma 9 de dano de queda. O dano de queda foi meio blé. É. Quanto buff desperdiçado. Você tá aqui no chão, tá vendo, Gellys? Não. Ah, tá. Nossa, tem como que eu subo. Da volta tudo de novo, sei lá, não sei onde você tá. Tem uma escada ali do outro lado. Você tá, tipo... Você cai num buraco, alguma coisinha, você tá numa sala? Não, tô lá embaixo. Eu caí em tudo. É, pela posição que eu caí de alguma coisa, ele tá lá no começo. Eu vou dar a visão pra todo mundo, peraí. No começo dá a mentira. Que caralho. Cara, que impressão, que boa. Ué? Esse buraco tem uns negócios nas pontas embaixo? Tem, mas é só o buraco que eu tinha pegado que tinha chão. Chão. Basicamente... Tipo... Ele foi correndo, ele abaixou o braço do Jamedai, puf, abriu o buraco e caiu lá no chão da floresta. Ah, então. A gente tinha começado o jogo. A gente tinha começado o jogo. Eu pego um scroll e começo a dar cast nele. Beleza. Imprestável. Uiiiiiii! Punt! Ai! Rola de novo. Qual o nosso problema, cara? Eu acho que passa acertou, viu? Deixa eu ver se rolou bem. Ah, mas foi um fumble. Ele não deu fumble. Não deu fumble, basicamente. Cara, foi muito pouco. Porra, a CA dela tá alta. Tem o Arcon aqui, ó. O Arcon tá ajudando a CA dela. Por conta da Aura. Basicamente. Ele tem um almoço de Confrontation Gastival. Ele tá ajudando a CA dela. Bem, Millie Sun. Tem um Rex de Levitate aí pro Fawkes? Pro Gallius? Uma corda? Sei lá. O problema é que ele não vai conseguir escalar. Se bem que é força, talvez eu consiga. Ele tá pro bolso. Ah, então. E voar aí no cachorro. Tirar a CA dele. Beleza. Eu passei, mas ainda fica um turno. Beleza. Ah, eu não liguei. O negócio de se ativa. Nada que sua vez. Ah, eu só vim pra cá, Kai. Beleza. Flanqueando com o cachorro. Não tá mais. Hã? Nada. Só flanqueando com o cachorro uma hora ali. Não, eu tô mantendo stealth ali. Tô paradinho. Beleza. Nossa roda sua stealth? Ah, stealth. Não? Tem mais gente do Visibility Miss. Ah, esse negócio é invisível. Esquece, esquece. Esquece, esquece. Porque esse negócio é invisível. Beleza. Ninguém te percebeu. O máximo que eu falei foi 12. Beleza. Teras. E vou bater no cachorro. Beleza. Manda a bala no cachorro. Desce o porrete no dragão. Você deu um crítico. Ai. Você confirmou. E você matou ele, cara. O cara não tem oito de dano. Muito lindo. Senta Vigança. Do Inferno. Que cacete, velho. Olha esse dano. Cara, Max, você criou um monstro. Sabe o que é mais legal? A minha arma está contando como evil. Não tem damage to action. Acho que nem precisava, cara. Cara, você... É... Você está com o Apple of All também. Só de você ter dado o vídeo, você já ia deixar o bicho... Morto. E quem? Cara, tipo... Quero escrever a cena que foi muito bonita. Eu acho que a Alicia pediu perdão aí. Não. Espera. Bem. Então você vai andando com o martelo nas mãos. Levanta. E bate no cachorro. Ele faz menção de levantar a espada. Mas é tarde demais. Você desce com o muco. Você quebra a espada. E acerta na cabeça do cachorro. Ele roda assim. Sabe? Uh! Ele cai no chão. Inerte. Cara, eu acho que foi a força da pancada. Eu joguei na parede, cara. Pode ser. Você quebrou a parede. Ele pranchou na parede. Quebrou a parede. Tem a forma onde arcam na parede, sabe? Acho que ele nem cai. Tanta força que ele se enfiou na madeira. Fez dele, ele morre. Geryus. Pra onde que é? A corda que você... Tem uma escada de corda aqui. Uma escada de corda. Aquelas normais. Que deve você fazer subir. Aqui, ó. Não. Não. Você pode correr até lá. Andar 80. Então... Quem será? Então tá lá o Geryus andando 80 em direção à porta. Vez dela. Ela viu o que você fez, Stefan? Ela é igual em seco assim. Smite Evil! Tem dúvida. Dá um... Dá um... Ajuste pra cá. Pagará pelo que fez. E... Desce um ataque pra mundo sword dela. Deixa eu ativar meu buff de Smite Evil aqui. Ah, isso vai doer se acertar. Se acertar é... Vai ser mais ou menos o que ele fez ali. É aquela hora que eu vou embora porque não tem ninguém pra flanquear. É. Põe ali embaixo o Geryus. Ela vai seguir ali embaixo. Eu acho bom vocês matarem ela. Porque eu falei no Hell's Angels que vocês mataram ela, muito sério. É verdade. De repente eu tô tão forte de kill. Que a... O... O... Ricardo tentou se comunicar com ela, né? Mas ele disse que ela morreu. Basicamente. Acho bom vocês matarem ela. Então não mata a gente, cara. Quanto eu tô associado? Acho que eu errei os dois ataques. Não tá marcado, mas estaria em 26. Beleza. Tipo, ela bate você muito forte. A espada tá brilhando em... Energia... Sagrada, né? Mas tipo, as suas proteções param os golpes dela. Ela não consegue avançar, sabe? Tem um escudo em volta de você. Ou um shield of fate em volta de você. Ela não consegue quebrar as suas proteções. Tipo, ia doer muito, cara. Ia ser... Vinte e três de dano num ataque e vinte e cinco no outro. Você levava de vez. Falx? É... Eu termino a minha invocação. O... Pergaminho... Queima em... Fogo do Inferno. E... Eu trago... Totó. Eu trouxe um hellhound pra brincadeira. Uhuuu! Olha só! Se o Teras caísse, eu ia invocar Darkness. Aí ia ser complicado pra ela também. E você traz um Cã do Inferno. Tinha um hellhound, ia ser muito legal às vezes se enfrentarem, mas... Não... Não... Ia ser legal, cara. Matou... Matou... Matou a... É... Vocês são mais especialistas em... Em Summon, eu tenho que invocar a criatura adjacente a mim? Não... Tem um alcance da magia aí. Eu acho que é close, se eu não me engano. É... Normalmente é uma one-hound action e você tem uma short range. É... Que é close lá, né? Que é... Em 5, mais 5 pra cada metade do seu nível. Uhum. Então acho que... Mais 5 pra quanto? Pra cada metade do seu HD. Ah, tá. Então... 30. Tá, consigo trazer ele aqui, cara. Tá. Vou te dar o controle pra você dele. Beleza. Tem um hellhound aí. Eu acho que é sob seu controle. Acho. Sim. Beleza. Ok. Vamos ver o quanto esse bicho se mexe... Esse... Esse round veio direto de Hells Vinges. Acabei de cortar ele de lá. Hells Rebels. Isso, isso. Hells Rebels. Beleza. Um... 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 Exato. Beleza. Pega Totó. Eu boto pra ele vir até... Aqui. E cuspir fogo do inferno. Beleza, hein... Ele vem até aí... E gosta fogo do inferno. E... Na Cavaleira Anjo. Ele não me deixa usuar o breath weapon. Não? Não. Ah, é porque eu acho que eu uso os macros que eu uso pra GM, os barra IN lá. Tá. Beleza. Bem, você pode desnudar daqui 5 rounds, tá? E deixa eu rolar meu vídeo. Ele só dura 3, tá? Save de reflexos. Eu passei no save, mas eu tomei 5 de dano. Então você vem aqui e gospe fogo do inferno na cabra de aranjo. E ela toma 5 de dano. A Melissa conseguiu tirar alguma coisa dela? Já? Nossa, eu tiro a CA do cachorro. Tiro a CA do cara, não precisou. Ah, tipo, eu já tava meado. Ah, você pode agir ainda. Não, não. Você pode agir normal ainda. Cara, esse pau com aquele dano você levava a CA do anjo. Foi quanto de dano? 68. Levava. Caralho. Não, o que eu dei? Aham. Sim, 68. Você levava a CA do anjo. Ah, foi 68, sim. Isso aqui seria o final mais frustrante de dia de aventura. Isso porque o dano da minha arma foi 3, cara. Ok. Eu ando até aqui. E eu meramente falo pros meus minions. Destruam essa criatura execrada. Beleza. Imprestável. Aí tem o imprestável. É o imprestável, velho. O imprestável bate. Deixa eu ver quanto foi. Não. Tipo, a... Eu não sei nem chegar perto dela, sabe? Ela tem uma aura ainda. Aliás, não tem porque eu não... Real Nath, então foi um escudo mesmo. PAAA! E bateu no escudo dela. Ela... Ela pretende afetar pra você e pro Teras, atualmente. Faz o mesmo ativo. Quando você vai ter. Ela não tem, não. Milisã? Agora sim. Vou lá ir na Cavadaranjo pra tirar Seara. E... Provavelmente ela vai passar, né? Porque é paladina e ela vai dar um queco. É. Eu passei. Então... A Milisã, basicamente, olha feia pra Cavadaranjo e ri dela. Então, utilizar Seara e Cavadaranjo em 2. Por 2 turnos, atualmente. Por conta do queco. Era pra vocês estarem diminuindo o negócio de vocês também, tá? Ah, é verdade. É verdade. Foram 3 turnos? Foram... Cara, foi 1 turno. Foram 2. 2 turnos, né? Foi 2. É, foram 2, foram 2. Deixa que eu conto... Pedecer, pedecer. Beleza. Produção aí? O amarelinho de vocês? Que que é o amarelinho? Ah, o seu era maior, né? O seu era 10. Eu só não tinha amarelinho. O amarelo acho que eu tinha... O seu agora tá 8. O seu agora tá 8. O Shield of Faith. Pronto. Reduzi pra você. Dalek? Vou deixar pra agir depois do Cavadaranjo. Depois dela? Aham. Eu não quero ser alvo de um smite, cara. O smite tem vindo? Daí? Eu não sei qual é o nível dela. Tá com 2 smites ativos. Dois smites ativos. Um no... Um no... Eu vou continuar atacando. Ah, ela já tá com 2 ativos? Beleza. Tá com 2 ativos. Ah, então vai depois do Gellis. Não acho que ela vai ter um nível muito mais alto que isso. Não, lá, pera. Eu tava dizendo, só que sacanagem eu vou esperar o Dalek atacar. Como eu sou Ivo, eu vou fazer exatamente isso. Eu só vou agir depois do Dalek. Você não sabe que eu tô aqui. Sua vez, Gellis. O que acontece se a gente ficar falando isso o tempo todo, cara? Eu agir depois do Teras. Eu agir depois do Daleks. Ah, droga. Tudo bem. Eu subi a escada. Você tem quanto de climb? Ah, deve ser pouco eu acho. Dá uma olhada aí. Essa é a banda de força, pelo menos. Deve ter aumentado. Eita, quanta coisa. Climb e 4. Qual é? Você consegue subir. Não tem problema nenhum. A gente vai dar de zero pra subir essa escada. Aham. Dependendo do tipo de coisa. Você sobe. Você chega até aqui. Isso foi umação de movimento. Você tem mais umação de movimento ainda pra usar. Você tá aqui agora. Não sei, Gellis. Ah. Tá longe pra porra. Tá longe pra porra. Só tem que andar tudo de novo. Eu posso andar 20, né? Isso. Joga só full plate no chão, meu amor. Se bem que... Até você tirar full plate. É 10 minutos pra tirar full plate. Dá um cache. Dá um cache de flight nele. Que ele voando direto, né? Uh, até aqui. Beleza. Põe nessas quatro aí. Talek, sua vez. Tá, eu dou um passo de ajuste pra cá. E dou um full ataque nela. Beleza. Primeiro provavelmente ela vai tá... Fat-footed. Ela está fat-footed. Aham. Não que mude muito a minha CA. É isso mesmo? 20 e 21 não tem nenhum outro bônus? Já posso fazer? Eu acho que não tem bônus não. Que buffs que vocês deram? Bless? Ah, então tem mais um do bless. Ah, então tem mais um do bless. Tá. Então você acertou. Que era 22 a CA dela. Hurray. Então, primeiro você acerta. Deixa eu cuidar pra não tirar dano de outra pessoa. Tem muita gente aqui na pilha. 7 de dano. Depois 11 e 2 pra não estar ativendo. E você acerta o segundo ataque também. 8 de dano. E 9. Cara, você causou muito dano nela. Chegou e... Cravou a faca nas costas dela. Olha lá. O que é isso? E você aparece aí. Teras. Agora vai ver se não acertava nela. Beleza. Dessa vez. Ela levantou o escudo. E pah! Se arraxou o escudo dela com a martelada. Pah! Ela conseguiu aguentar o impacto. Vez dela. Beleza. Ela erradia uma luz branca dela. Se cura um pouco. E full ataque no Teras. Se o Teras cair, eu volto no Dalek. Ai meu Deus do céu. Foi muito bem bom, na verdade. Mas eu não confi... Falei 1 no dado. No segundo eu rolai em 27. No primeiro eu rolai em 14. Falei 1 no dado. Beleza. Então eu vou dar um ataque em você assim. Mas tem aquelas proteções em você. O seu escudo, o Shield of Faith. Ela não consegue furar a proteção. Ela tenta furar a sua aura margica. Mas ela tá muito forte no dado de você. Falx. Ah! E ela dá pra fazer ajuste pra cá. Maldita. Falx. Deixa eu tirar o cachorro daqui. Deixa eu pensar. Definir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Beleza. Eu venho até aqui. E... Eu disparo nela. Beleza. É contra touch. Tá? Um firebolt. Beleza. Você acertou? A 3 contra touch. Touch. Meu touch é 10. A contra você é 14. É 12. Mas você ainda acertou. Isso é de espada. Essa é de espada. Profano. Mas é sagrado. Isso é de espada. Um raio de fogo profano nela. É um bolt. É um bolt. É um bolt. Eu não tenho bolt. Tem que ser um beam. Ah. É um bolt. Não tem bolt. Que é só beam. Ou missaio. Mas missaio é feio. Imprestável. É fogo. É fogo do inferno. Ah. E tem seu hellround também. É. Eu sei. Eu quero que o imprestável ajude o hellround. Beleza. Eu posso fazer isso. Então é só fazer um ataque contra a CA de 10. Só que ele vai ter que entrar na área dela só pra fazer isso, né? Mas... Beleza. É claro. Tem. Ele vai tomar um ataque contra a CA de 10. Eu acertei. 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 Ele não ajudou, né? Não. Ele ajudou. Ele ajudou. Ele ajudou. Caso seja uma ajuda. Pode até ser. Você não acha que ela tem... Isso aqui é uma janela? É uma janela. É uma janela. Bullrush. Eu tava pensando em Bullrush. É uma janela pequena. Você acha que tu não derruba ela por aí, não? É uma janelinha... Normal, sabe? É mesmo. Uma branca pequena. Tipo, eu acho que o hellround não dá mais dano sem Breath. Pelo que eu conheço dele. Ele agora só tem um bytezinho básico. Então, Caio... Trip. Rola aí pra ele. Beleza. Beleza. Eu acho que não foi. Deixa eu ver quanto eu tenho de defesa. Nanã... CMD, CMD... Não, não foi. Então ele tentou morder o pé dela, mas não foi. Não conseguiu. Tá. Ele vai durar mais um round só. Beleza. Minissan. Ivoa é pra tirar ataque e Kekko. Mas eu provavelmente vou passar no safe. Não, passei. Olha só. E Kekko. Então... Minissan. Olha. Feio pra ela um olho de cada cor e ri. E tá enchendo ela de debuff. Galeos. E eu vou continuar a ver a jornada. Eu vou continuar a ver a jornada. 80, né? Isso. 80, você pode fazer double move. Ah, então. 40? Então, eu vou chegar daqui. Correu uma 4 round? É, né? É uma 4 round. Vai, né? É uma 4 round. chegar aí, pessoal. Acabou? Beleza. Dalek? Eu podia bater, mas vou fazer só porque é legal. Tipo, eu venho até aqui e dou um raid atrás da estátua de Omedai. Beleza, você não tem uma oportunidade porque eu já usei o meu, no Imprestável. E você está escondido atrás da estátua de Omedai, cara. Me esquina. Eu perdi o respeito para esse demônio. Eu ia bater, mas achei legal a cena. Sua vez, Teras. Cara, dessa vez vai repetir CA, né? Pode ter que ser acertado. Ela está com menos 2. Tem smart ainda, mesmo. Tem smart nível ligado. Se não for smart nível, você pegava. Estou com 24 de CA, aí menos 2. vai ser para 22. Então, cara, dessa vez, é... Você vai bater, né? Ela levanta o escudo, assim, uma hora mágica, sai do escudo dela e para o seu martelo. Ela está rachada. Ah, maldita! Agora, ela levanta a espada. E Omedai! Vem até mim! E dessa vez, ela bate sem power attack, porque eu não estou acertando power attack. Dessa vez, eu acertei. Beleza. 14 danos no primeiro ataque. O segundo, eu devo ter errado. O segundo, eu devo ter errado, provavelmente. Então, olha lá. Baixa nele. E é para você. Você é o próximo, aberração! Para você, Falc. Sua vez. Você é o próximo. Ela estava certa. Ai, meu Deus. Cai. O imprestável recupera dois, porque ele tem cast healing. Beleza. Então, ele está... Estegre. Estegre. Estegre de mesa esperto. Beleza. O Hellhound vem para cá e tenta dar... trip nela de novo. Beleza. Ele tem, então, de trip? Não sei, tem. Não, ele não tem. Então, dessa vez, eu posso. Eu quero que ele tome o ataque de oportunidade. Tá, tá. Ela é uma única esperta. Ela vai dar o ataque. Foi 17... Espera aí. Você não tem mais nível. Foi 12 de dano. Beleza. Ela não tem nível 5, então. Não, nem matou. Ela é nível 6. Foi 11 de dano. Falei errado. Eu tenho dois ataques por turno, então, ela tem que ser nível 6. Então, bate no... Dá o trip nela, por favor. Beleza. Então, deixa eu tirar o... O Teras aqui, que ele tá atrapalhando a minha visão. Não, não vai. Rolou muito mal. Pode ser que esteja errado a ficha dele. Tá rolando muito mal. Não, eu falei 2 no dado. Tudo bem. Tudo bem. É, mas o bônus dele é só mais 5 também. Bem, eu, tá aqui. Esse é mais 5 mesmo. Eu falei 2 no dado. Foi total 7. É que, tipo, esse é muito pouco, sabe? Quando eu tava olhando. Beleza. Pode dirigir ainda, Fawkes. Beleza. O choro desaparece, né? Deixa eu tirar o cachorro daqui. Tá. Eu venho até aqui, então. E eu mando o Dalek vir bater. Você vai ter que dar um comando, porque não vai ser isso que eu vou fazer, não. Eu achei que você ainda tinha que me obedecer. Eu vou bater, mas não vai ser no storm. Então, e eu vou usar um... Como é que é o nome? Tu tinha alguma coisa? Um Infect Modern Age. Ah, tá. Beleza. Então, se você conjura a magia, enche a sua mão de energia negativa e vem tocar ela. Cara, se você... É fumble. Caraca. Cara, fumble de magia. Meu Deus. Isso pode ser muito bom. Vai lá. Mas o Sted Talk realmente vai ser acerta. Fala de novo. Acertou. Quer dizer, não sei. Não. Não, foram oito ali. Cara, um fumble de magia. Primeira vez que isso acontece. É a segunda vez, eu acho. Power Down. Você tem que ter um ponto... Nossa, você tá com um ponto de sangramento inteligente em Sted. Inteligente? Cara, ela sangrou seu nariz. É. Você foi tocar ela e sangrou seu nariz. Yeah! Vai ficar muito bom. Você tocou o peito dela. Você não perde a carga da magia, viu, Max? Continua na sua mão. Tipo, quando você erra uma ataque de toque, ela continua na sua mão. Até você cantora o ataque de toque. Pessoal, tá com um bridge de 1 de inteligência. Então, você perde 1 de inteligência agora. Todo turno. Beleza. Imprestável? Ele só recuperou 2 de vida. Tem alguma coisa pra curar aqui? E qual a ação que é pra mim curar? Como assim? Se curar? Com tomar poção? Para o Teras. Para o Teras. É, com uma poção alguma coisa assim. Você não tem poção. É uma Furran Jack pra dar uma poção pra você. O problema é que a gente tem mais poção. Eu acho que tem uma com o Teras. Com o Gale. A gente gastou. Ele usou... Ele usou... Eu acho que ele usou. Ela vai usar então... Continuar em Voie pra tirar Save & Throw dela agora com Cackle depois. Beleza. Eu passei, mas por causa do Cackle vai ficar de Eterno. Então, ela tá basicamente menos Save, menos CA, menos tudo aí. Galeus. Tem que chegar, cara. Tem que dar o final. Nem lembro de eu toque. Calma aí. Vamos mostrar aqui. Pronto. É, Zan. Você anda 40 aí, correndo com a sua full plate. Dalek. Acho que vai mais uns 3 turnos pro Gale chegar. Tá, eu vou apostar que ela não é... 3? Você tá sendo muito gentil. Eu vou apostar que ela não é nem um anão e nem um Asma. Darkness. E eu vou pra cima. Beleza. E você radia uma aura de escuridão. Como o Teras tá no chão, não vai ser problema pra ele. Qual é o tamanho da área? 20 hits. Então, ela eliminou os dois humanos à parte. Você deixou tudo. Ela não enxergando no escuro. Muito bom. Uma aula de escuridão mágica, exala do Phalps. O Teras não vê mais nada, mas ele não via nada mesmo. E ela está cega. Acho que o combate acabou pra ela. Acho. Só vê, Teras. Você precisa se achar que ela está com daylight, se ela tiver. Vamos ver. Olha, ela tem mais ou menos uma noção de onde estão as coisas na sala. Ela vai tentar dar um blue rush em você, Phalps. Isso está gerando... Mas qual que era a iluminação que estava aí? Estava... Não, eu acho que estava de daylight aqui dentro. A gente estava dentro de uma sala fechada, né? A gente estava dentro de uma sala fechada. Com cortinas fechadas e um monte de coisa fechada. Tinha umas velas, tinha umas noções aqui, mas não era mais do que daylight, não. Beleza. Eu acho que dá um blue rush, Phalps. Isso está gerando um attack de oportunidade dela, tá? Pode bater. Você dá um attack de oportunidade? Para o Phalps. Para a pessoa que está tomando a ação. Beleza. Eu posso tentar bater com a magia de novo. Pode, está na sua mão. Você está tomando o POP. Pode. Você acertou, vai dar o dano. O dano foi zero. Ela tem que colocar save também. Ela está com menos dois no save. Não, é que isso é o meu house corruption. É que ele é o meu ataque de touch também. Ah, tá. Aguenta que o dano já vai. Quinze. Quinze. Tenho seis? Dezesseis. Dezesseis. Beleza. Tenho menos em saves por conta do bagulho da minissan. É o Will? É o Will. É o Will. Beleza. Eu passei. Toma metade? Isso. Então, cara. Você machucou ela. Foi um dano bastante considerável. E vou tentar te dar um brush. Peraí. Eu tenho o CMB feito aqui. Peraí. Não sou onde está. Minas são de NPC. Ela tem 14 de bônus. Vou rolar aqui. Peraí. É. Eu errei. Pode ser um fumble. Peraí. Ah, então tem fumble de coisa? Eu acho que é só para ataque. Isso é um ataque. Mas acho que não tem nas regrinhas. Eu vou usar um mini. Eu não vou usar. No caso. Não, mas ela acertou. Ah, eu tinha acertado? Eu tinha acertado. Com o que isso? Eu tento te empurrar. Não, com Zessé. Com 21, para confirmar. Ah, tá. Eu tento te empurrar. Não consigo te achar, sabe? Não tem possibilidade para te achar. E ela se cura um pouquinho. Meu último não é o Reigns. Eu usei três no Arcon que morreu num turno. Bacana. Supremo. Pauks. Bem, se a um está me vendo, a um não pode fazer ataque de oportunidade, né? Não pode. Beleza. Eu guardei essa magia durante tanto tempo. Foi isso. Blood Blaze no Infeliz do meu lado. O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Essa magia eu não conheço. Você tem uma aura agora de cinco pés de raio. Você vai matar o Terus. Ah, existe a chance. Eu quero dar de volta. Quanta consideração, Max. Você tem tocado. Ainda não. Espere. Talvez você tenha tocado ainda. Não, não, mas o topo é o outro infeliz. Legal. Basicamente é o seguinte. Qualquer criatura que tomar dano dentro dessa área vai... tem que tomar pelo menos cinco de dano. Vai causar um... um automatic spray of burning blood. Então, que... e vai atacar... e esse bagulho vai acertar uma criatura randomicamente nessa área. O bagulho dá um D6 de dano e dá um D6 de dano de splash nas criaturas em volta. Ela tomou um D6 de dano, é isso? Não, por enquanto ninguém toma dano. Não, é assim. Quem tomar... quem for atacado por uma arma slash ou piercing vai soltar um jato de sangue em alguma criatura aleatória dentro da área. Essa criatura que vai tomar o tiro de sangue vai tomar o dano de um D6 e quem tiver em volta da criatura que tomou o dano, tomou o dano de splash. Tá, tá. Entendi, entendi. Mas alguém tem que tomar no mínimo cinco de dano de piercing ou slashing pra isso acontecer. Beleza. Então... Você está fazendo alguma coisa, Faltz? Eu... Eu puxo o Teras. Imprestável. Tá no chão. É. Que isso? Mais dois aqui. Ele se levanta. Aí. E ele voa até ela. Beleza. Ele ataca? O que ele faz? Ele levanta e voa. Tá, tá. Lembra de pegar seu brilho de inteligência aí, Faltz. Aham. Dá pra dar heal nisso de boa? Uma magia, cara. Acho que heal também. Não vai ser restoration. Isso também resolve. Milil de sun. Ah, cara. Ela dá um keko. E por falta de outra coisa, slumber. Slumber. Não. Não funcionou. Mas o keko faz as outras coisas que continuam funcionando ainda. Então ela continua zoada. Nos atributos, saves, etc. Galeus? Run. Run for your life. Ah. Eu não queria que sobra pra fazer nada. Você tá aqui. Um. Quarenta. Beleza. Dalek. Tá tudo escuro. Nós olhou numa aura. O sangue lindo de você. Uma aura de escuridão. Naquele maior jeito stealth, né? Eu dou uma gargalhada. Você vai ver. Vai pagar por ter jogado o Galeus no chão. Se bem que a gente foi divertido. E... Eu ataco ela só quando tô flanqueando, mas... Ó. Nova saga. Nova saga. É. Talvez o outro ela tenha errado. O 10 você errou, porque... Foi um 10, né? Tem mais dois de dano do... Calma, não tá me vendo. E tem um negócio do Axe aí. Beleza. Você causou dano de flecha suficiente pra isso, né? Sim. Então, rola um D6 aí. Alguém? Na verdade, essa pergunta é... Tem que rolar um D3 pra ver quem que vai. Ah. Então... Consegue nela mesmo? É, isso que eu ia perguntar. Tipo, se a pessoa que tomou o dano também pode tomar o sangue queimando. Sei lá, ele se pegou pra cima. The spray strikes a creature in a randomly determined square adjacent to the injured creature. Tá, então vai um D4 imprestável que não vai causar dano nenhum porque o desse mundo já fogo. Pode causar um D4 se tirar um 6. Mas é um D4. É. Beleza, então é um D2. Qual um D6 primeiro? Porque antes eu descobri nem o que foi. Ah. Três. Não causou dano. Beleza. Então, ela sangrou. Eu não entendi essa magia. Qual a utilidade dela em combate? Ela sangrou. Eu achei bonito. Cara, eu tô muito feliz com essa magia, cara. Você não tem noção? Sangue pegando fogo dela. Feras? É que, tipo, o Daleks age muito antes de eu poder usar isso nele pra ele ir pro meio de combate, sabe? Eu estou estabilizando. Lência. Beleza. Não tem muito o que ela possa fazer agora, eu acho. Ela vai tentar uma coisa que ela não sabe se vai dar certo. Ela tá andando pra cá, então isso tá acontecendo que aconteceu o Dalek. Eu não sei se eu deixo ela cair, mas vai o ataque de oportunidade primeiro. Não, acho que ela caiu. Você acertou. E ela vai andando, assim, tentando passar, sabe? E você enfia a faca nas costas dela. E ela toma o Zick Atac, porque ela tá cega e não tá vendo e tudo mais. Então ela toma um dano. Pode também. Pode ser que vá no Teras dessa vez. Agora que eu subi. Vou rolar um D4. Um emprestável, dois Teras, Falpes, Daleks. Em sentido horário. Teras. Sério? Um de dano. Ah, pessoal. E ela cai aqui. Só que, diferente do Dalek, do Teras, que caiu, caindo. As asas que ela tem, tipo, lançam uma magia e ela começa a cair descovemente. Devagarzinho até o chão. Mas ela cai lá. Mas ela cai lá e fica. Não se levanta mais. Puto, quando é que eu vou chegar, aí não vai ter ninguém. Mas eu tô indo atrás dela. Não, ela morreu. Ah, não deu? Tá, não. Não, não deu. Se você quiser ir atrás dela, só pode um buraco de novo. Pode andar tudo agora. Qual que é a altura ali embaixo? 40 feet. É alto. 40 feet. Deixa eu fazer as contas. É, eu posso. Qual que é o teste de reflexos pra diminuir o dano? Não é reflexos, é acrobatics. Acrobatics. Não sei, Fael. Tava quase pulando ali embaixo pra espetar a daga. Caindo. Ah, ela morreu. Eu sei, mas é divertido. Pessoal, o que eu pedi? Nada, não. Tiro a aura de... Tiro a aura de... Tiro a aura de... Tiro a aura de... Tiro a aura de darkness. E eu tiro o Blood Blaze. Antes que ele comece a... Antes que ele pegue um garfo e comece a espetar a própria barriga. E você vê aí o Teras no chão? E o Teras no chão? E o Teras no Teras. Beleza. Olha, só pra não dizer que eu tenho nada, eu tenho um Curilite de nível 1. Que eu achei que era um Inflict, na verdade. Gastando Teras. Não, o Teras tá cuidado. E o Teras recobre os sentidos. Qual que é o nível de magia de Dark Vision ou coisa do tipo? É o Sunil, o revelador. O Sunil. Que ajuda. E vocês estão aí. Na... No que era a Capela de Amedai, com o buraco no chão e a Cavadeira de lá embaixo. Bem. O que vocês querem fazer primeiro? Eu quero arrebentar a estátua dali e tacar na lenço. Lá aqui de cima. Beleza. E quando você vai funcionando a estátua... Ela tá viva. Não, ela morreu. Morreu mesmo. Ela caiu. Ela tava com menos dezenove do ataque do Dalek. Ela caiu lá embaixo, com menos de quatrocentos de dano. Ela morreu mesmo. Você não falou que ela caiu devagar? É verdade. Ela tá com menos dezenove. Mas ela morreu com menos dezenove. De qualquer forma. Ela morreu mesmo. Com o dano que ela que deu nela. Que pena. Eu achei que eu ia conseguir fazer uma... Uma Black Knight. Você ainda pode usar... Você ainda tem Ressurrection ainda. Não é impossível. Tem uma descrição aí. Você só vai jogando. Eu tenho scroll. A gente tem scrolls. A gente pegou lá na igreja. Bem, quando você vai mexer na estátua, você tá sendo uma coisa interessante nela. Ela é oca. A estátua é oca. Aham. Eu continuo fazendo o que eu ia fazer. Tipo, eu só vejo que não tem armadilha e... Arranco ela dali. Eu quero jogar lá na nossa. Não tem armadilha. Mas tem um compartilhamento secreto aí. Aparentemente. Ok. Você abre o porno secreto? Sim. Bem, o que vocês acham nessa sala? No altar aí, tem um cálice de ouro com uma filigrana de pata que vale 100 GP. Um decantador de ouro marfim que vale 400 GP. Isso tá no altar, não se frente à estátua, né? Além disso, a parte do altar do atrás que tem a estátua é completamente oca. E dentro do espaço tem um Oil of Blast Weapon, uma poção de Kulimadurite Moons, uma poção de Eagle Splendor, um scroll de Lesser Restauration, um scroll de Shed Odder, Momand of Prayer com 15 cargas, três gemas que valem 100 GP, uma outra gema que vale 40 GP e uma gema de Onix que vale 40 GP. E tem várias cartas, papéis, itens, etc, que ela usava pra mandar as cartas dela, sabe? Correspondência dela. Entre as correspondências que ela tava aí, vocês encontram cartas que ela mandou pro representantes da World of Reclamey pra uma cidade chamada... Esqueci uma cidade, peraí... Funtardo. Também, mas é a outra que eu ia falar primeiro. Uma cidade chamada Cantária. Endressada para um homem, que parece ser uma pessoa importante da igreja de Umedae, chamado... Vou pegar o nome do caboclo aqui... Opia Nevilindor. E nessa carta, ela tá falando que ela tá tentando tomar um Gakery e... ... situação encantária, basicamente. A carta que ela tá escrevendo pra mandar pra esse cara. E também tem uma carta que ela recebeu de Quintargo. Ela escreveu pra um anão chamado Tordek. E nessa carta, o Tordek fala pra ela que a cidade de Quintargo reestabeleceu o Silver Havens, que era uma espécie de grupo de rebeldes que tentavam libertar a cidade no passado. O anão faz parte do Silver Havens e tá tentando libertar a cidade. Mas, por enquanto, eles estão apenas iniciando. Eles não têm muito poder de venda na cidade. Então, gente... Ô, Caio... Vocês querem pegar esse endereço de Quintargo e mandar uma cocatriz pra eles? Manda, manda. Manda. Vamos. Ô, Caio... Oi. Esse Tordek se identifica como um anão paladino? Ele se viu. Anão paladino de Thorag. O que é o paladino de Thorag? Eu lembro dele, não lembro. Você lembra? Eu não vi. Próxima passagem de Quintargo, é isso? Se você sabe o nome dele, mas, tipo, sabe? Te vem à mente essa pessoa, sabe? Você não sabe se é ele, que eu acho que você não sabe o nome dele. É, o paladino de Thorag. Outro paladino de Thorag perdido no meu. É, então. É isso que eu perguntei. Tipo, um anão paladino de Thorag? Um dia eu vou encontrá-lo também. E, bem claro, o loot da Lencia e o capacete, que ninguém se dignou atirar ainda da capacete dela. É mais alguém de mentira, entendeu? É um cachorro. Essa tinha esmentido. Imagina que vocês desçam lá embaixo, pra ir até o corpo dela, que tava no chão, porque caiu. E quem vai fazer as honras de tirar o elmo dela? Fox? Eu vou. Beleza, Fox. E você vai lá, tipo, você ajoelha, põe as mãos em volta da capacete dela e puxa o capacete pra cima. Cara, você vê isso aqui. What the fuck? Uau, caralho. Tipo, o nariz dela, todo deform... Ela não tem nariz, sabe? Ela raspou o nariz. Várias outras deformações no rosto dela, toda esfacelada. Ok. Você se lembra de uma coisa, Fox? Sim. Do prólogo. Tipo, em Egórdia, existe uma casta de mendigos que são devotos de Zonkuton. Devotos não. A igreja de Zonkuton ajuda eles a ganhar dinheiro. Então, basicamente, deformam eles pra que eles tenham mais encame, sabe? As pessoas com dó deles e ganham mais dinheiro. E, tipo, é a, tipo, digamos assim, tá assinada aí pelo clérigo de Zonkuton que fez, sabe? Iori 2014, tá escrito aí embaixo, sabe? Laori, não Iori. Tá escrito o nome de um clérigo de Zonkuton aí, sabe? Tipo, é a assinatura clássica deles. Então, a face dela foi esfacelada por um clérigo de Zonkuton, quando ela é provavelmente uma mendiga em Egórdia. Ok. Impressive. Impressive. Será que alguém vai acreditar que, tipo, é essa Cavaleira Anjo? Vocês podem isso pra descreditar ela. Eu viro pro Teres e falo, eu nem acho que ela realmente seja a Cavaleira Anjo. Deve ser porque o Caio falou que na outra vez toda ela é... É. Não, eu tinha um vídeo. Não, e ela agia, compadre. Ela é tinsmativa. Ela é tinsmativa, ela quase matou o Teres. É, e tem essa carta desse Paladino de Torágio. Eu capo o capacete pra eles e falo, qualquer um que usar esse capacete pode ser a Cavaleira Anjo. Dá ele aqui, ó. Eu coloco o capacete. Eu acho que essa é a Cavaleira Anjo. Só que acho que ninguém vai acreditar que a gente matou ela. Tipo, a gente pode pegar o corpo dela. Mesmo que a gente pegue o corpo dela, sabe? Exponha pra todo mundo com o capacete tudo. E é isso que eu tô tentando falar pra vocês. Ahn... Porque você experimenta... A Cavaleira Anjo não é uma pessoa. Hã? É uma... É o Batman. Não. É um símbolo. É um comic errado. Ela é uma ideia. Sim. É VF Vendetta. Que eu tô dando quote, não Batman. Mas vocês podem utilizar isso pra acabar com o Cavaleira Anjo. Mostrar quem ela é de verdade. Ninguém vai acreditar nisso. Cara, eu pego o rolo de symbol dela. E eu jogo o Tethys. E... Eu quero isso na minha armadura. Falei isso. Eu pego o jogo agora. Qualquer rolo de symbol que a gente encontrar vai fazer parte da minha armadura. Ok. Eu ainda acho que a gente deveria levar o corpo dela e expor. Porque, tipo, mesmo que as pessoas não acreditem... Não acreditem. A gente precisa mostrar... Alguma coisa. Talvez algumas pessoas o suficiente acreditem nisso. Que ela morreu. Sim. Ou... Pode ser que outros tentem... Se passar por ela depois no futuro. Se passar por ela... Falando em barco, o irmão dele tá... Verdade. Tá desaparecido. Tá desaparecido. Talvez ele vai aparecer em tarde. Talvez. Um jeito ou de outro... Tá aqui em fogo nesse local. A gente leva o corpo. Queima os outros. Vamos levar todos os corpos, talvez. A gente pode sempre cortar eles em pedaços pra ficar mais fácil de levar. Desnecessário. Queima tudo. Ok. Tipo, quanto mais corpos a gente mostrar, tipo... Menos... É mais provas do que acontece quando alguém tenta se rebelar contra aquele Axe. Tô pegando um fósforo. Bem, eu coloquei aí embaixo o loot dela. Ela tem uma full plate mais um. Um heavy steel shield. Normal, não é mais um. Uma mais um long sword. Um masterwork crossbow com 10 bolts. Um... Wings of recovery, que eu não sei o que é. Wings of feather falling, que é essas asas que ela usa, né? Que dá feather fall, basicamente. Isso é o quê? Ah. Qual slot? Não. Shoulder. Eu acho que é close. É, isso aí. Aham. O de ficar lá. Shoulder. Ela tem um cimbre de ring, um symbol de medalha, 6 EP e 50 GP. E vocês? Agora que não tem mais o... O Dryad pra proteger as árvores, ela queima muito fácil. Ela entra bem resistente a fogo, mas agora... Ô, Caio. Oi. Eu não sei se esse Axe está aí ainda. O que que era? Por quê? Ele funciona assim. Ele dá um bônus de mais 2 em saving throw, de resistance. pra qualquer efeito on-going. Só que... Se o usuário cair com 0 pontos de vida ou menos, ele cura como se fosse um Cure Modernity Wounds do usuário e vira pó. Eu acho que isso foi esquecido. Eu acho que ela tá viva. Eu acho que ela tá viva, então. Ela não... Tá. Não tá. Ela caiu com menos 3 lá embaixo. Ela não está morta ainda. Se ela quer com menos 3 e coroa, ela tá viva e andando. Não, não. Ela tá com menos 19. Ela corou. Corou 16. Então, ela tá com menos 3 no momento. Ela tá lá embaixo. Vocês podem terminar de matar se fizerem. É possível também. Esse Signity Ring é o quê? É o item. Tá, mas alguma coisa que identifique ela. De alguma casa ou algo assim. É, o que ela usa pra escrever carta, basicamente. A assinatura dela de carta. Isso pode ajudar. É um carimbo, sabe? A questão é, tipo, agora que ela tá viva, a gente vai fazer alguma coisa em específico? Ou só matar ela? Defniu. Beleza. Você não tava querendo fazer não sei o que com ela? Agora você não precisa gastar scroll. É demais. Beleza. Depois que eu tirei o capacete, nem eu acreditei. Cara, ela tinha bônus de carisma? Tinha. Mais dois. Beleza. Ela usa o capacete. Carisma não é só beleza. É força de personalidade. É um capacete bonito, cara. No caso dela, acho que é o capacete, cara. Beleza. E vocês estão levando o corpo dela com vocês, né? Pra cidade. Pra Quintargo. Pra Canyone. Pra Longate. Sim. E a minha ideia é dar deface nos elmos. E pra eles fazerem parte das armaduras minha e dos outros dois. Eu acho que a gente podia fazer isso meio que como um símbolo nosso, sabe? Tipo, com o rosto da cavaleira anjo, tipo, sei lá, morto ou alguma coisa do tipo, sabe? É, essa é a ideia. Então, tipo, é você pegar o rosto do capacete, deformar ele pra alguma coisa de dor e agonia. Então, com as suas habilidades de craftsmanship e isso fazer parte da nossa armadura. Não necessariamente nosso rosto, mas, por exemplo, como a ombreira. Sim. É, foi isso que eu pensei. Bem, tem o elmo dela, né? Que vale o secretário GP e tem mais oito elmos. Tem nove elmos no total. Podem fazer bastante ombreiras. Bem, e você? Tá voltando pra cidade, né? Tipo, é quase um dia de viagem até aí, mas vocês chegam no dia seguinte até Longate. E você tá andando aí, você tá carregando ela como? Nos braços, alguém? Ah, pode ser. Pô, e aí, você quem tá carregando ela? Eu? Eu quero. Todo mundo quer, né? Então, vocês entram na cidade carregando ela entre os braços, o foco tá carregando ela nos braços, né? E, tipo, aquela multidão vai se aproximando, a cavaleira anjo, a cavaleira anjo, porque eles se conhecem. Aí imagina que a parte dela, vocês não tiraram completamente a roupa dela, então vocês se conhecem ela, as asas dela e tal. Eles vão amontoando, amontoando, a gente se matou na cavaleira anjo, não, não é possível, como eles podem fazer isso, sabe? Cuxa entre as pessoas. Ela tá sem capacete já? Não. Não, não, não. A mulher mantém o capacete dela. As pessoas olhando. Eu tô banhado em sangue, tá? Com o resto dos corpos. Só me senta. Sua, a sua, a sua, sua voz tá abaixo, Fael. Ah, eu tô banhado em sangue, tipo, com o resto dos corpos e meu mesmo. Olha, faz um dia, cara, você ainda tá mesmo. Se não tiver, eu me corto. Eita. Beleza. Então, você chega, você é banhado em sangue, o... Falck segurando, a cavaleira anjando os braços, assim, o Teras... Cara, tá todo mundo banhado em sangue aqui. A questão é que o sangue atualmente já coagulou. Muito. Então, vocês estão aí todos sujos, todos machucados, você carregando a anjando no colo, cercando, assim, andando. E as pessoas olhando, assim, incrédulas. Ah, eles mataram a cavaleira anjo. Isso é impossível. Ela não pode fazer isso. Ela não pode... E tá aquela cochicha em volta. Todo mundo meio que tiveram pra olhar e pra ver o que tá acontecendo. Esse pequeno montinho em volta de vocês. O que vocês fazem? Deixa eu levar ela até a igreja. Deixa eu levar em display, né? Tipo... Levantar e falar... Não. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um sacrifíciozinho pra Asmodeus. Ah. Isso vai até a igreja que está no processo de conversão pra Asmodeus, né? Ela ainda envia as D e as pessoas estão em volta meio, tipo, meio revoltadas. Como eles estão sendo... Quando é que vai dar anjo? Isso é impossível. Sabe? Aquele cochicha de pessoas em volta. Todo mundo esperando. Olhando de longe, assim, meio esperando pra ver o que tá acontecendo. Ô, Gellius. Traz o... Traz o nosso último prisioneiro aí. Tá vivo ainda? O... O Chops Leia é quem? É o... O cara pra quem tá do lado, né? É o... Da merceria? O Ferreiro. Ah, tá. É o Ferreiro e a Médica. Tá bom. Eu vou lá, Buscades. Beleza. Tem... Tem... A Gellia. O Ferreiro. Que eu não sei se você tem... Se eu escondi ele aqui. Não, ele tá aqui. Não, não é. Você tá no Ferreiro. Eu acho que eu escondi o Ferreiro, provavelmente. Deixa eu ver. Bem, o Ferreiro. E tem também a garotinha aí, o pai dela, que foi preso recentemente. Né, esses dois... Deixa quieto. Esses dois podem soltar. Então tá aí. A Gellia e o Ferreiro. E todo mundo tá olhando. Esperar o que vai acontecer. Beleza. Eu... Ritualisticamente eu vou matar os dois. Usar o sangue deles pra desenhar um pentagrama. Então... E ritualisticamente eu vou arrancar o coração da Cavaleira Anjo na frente de todo mundo. Então as pessoas estão... Ah, não pode fazer isso, Cavaleira Anjo. Sabe, o pessoal cai joelhos assim. Não pode fazer isso. Essa é a pessoa completamente indignada com isso. E... Quando eu acabar o ritual, eu dou um... Um sustenho e o íbio. Por quê? Porque eu posso. Mas você vai tirar... Isso dela ou não? Essa é a pergunta. Eu acho que depois que eu terminar o ritual. Beleza. Então as pessoas estão... Pra parecer que eu corrompi ela. As pessoas estão indignadas, chorando aí, sabe? Tipo... Estão fazendo isso, né? Ela é tipo... Ela é a Jesus Cristo da cidade, praticamente. E... Quando você tira o capacete dela, as pessoas veem aquela forma. Com o rosto todo desfacelado. Quando eles veem isso, cara... Tipo... Eles sabem que é aquela... Chorando... De joelho. Em prantos. Completamente devastados. Então quando eles veem o rosto dela dessegurado... Eles se levantam, assim... E com nojo dela, sabe? Aí um cara levanta e fala... Essa aí... Ah... Ela é daquele culto de... Zonkuton. De Gória, não é? E o cara fala... É, eu acho que é. Alguém gosta de ter no rosto dela... Puf! Desgraçada. Estavam desgredando esse tempo todo? E tipo... Você percebe que a... Que a mob muda completamente... De figura quando eles veem... O rosto dela tudo segurado, sabe? Tipo... Prontamente. Então eles estavam antes, assim... Tipo, indignados. Talvez... Alguns querendo morrer... Alguns querendo chorar... Alguns querendo se revoltar... Simplesmente... Uma pessoa pobre de Gória... Que não tinha onde cair morta... Quando era uma criança... Muda completamente. Eles estão acreditando que ela é cavaleira anjo? Eles estão. Talvez. Muda completamente. Tipo... Acho que ninguém de nós esperava essa reação. Muda completamente a reação. Eles são burros, cara. A cidade é triste burra. Vocês vão conseguir pensar que não é. Tipo, todo mundo esperando, assim... Que eles não iam acreditar na gente. Não sei o que. Não, de repente são um bando de... Preconceituosos. Você está em queliados ainda. Você está em queliados ainda. Lembre-se de... Então, cara. Você vê uma velhinha... Assim, do diabedal no pescoço. Chega assim, perto da... Da cavaleira anjo. E... Gospe. Sua puta maldita! Nos enganou esse tempo todo! E... Tipo... Vai embora. E, tipo... Ficam umas pessoas pra chorar pela Guéria e pelo Ferreiro. Ferreiro não é nem essa... A Guéria tem gente que gostava ainda. Mas... A multidão se dispersa. Basicamente, depois dos rituais e da revelação. Sobre a face da lência. E eu acho que acabamos por aqui. O primeiro livro de Hell's Vengeance, né? Espero que tenham gostado. Quem jogou, quem assistiu. Quem vai assistir, quem vai jogar. Ah, o Gabriel tá aqui. Na hora que eu vi ele. Oi, Gabriel. Chegou no final. E... Continuamos a aventura posteriormente. Tchau! 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 Obrigado.